Está gravando já? Já. Ok. Então, vamos à programação de hoje, para a gente se localizar e não se perder. Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui na nossa formação sobre avaliação de projetos aqui no IFMT. Nossa programação de hoje está prevendo aqui as nossas boas-vindas. A gente fez essa conversa muito legal agora das 9h15, conhecendo um pouco mais sobre nossos avaliadores, sobre o Mato Grosso, algumas curiosidades. Agora a gente vai retomar com o Elson sobre desenvolvimento rural. Então, a gente tem um tempo interessante aí só para tratar do desenvolvimento rural, que é um programa de extensão nosso aqui do IFMT. Logo em seguida, a gente vai tratar do enfrentamento ao COVID, do nosso grupo de projetos nessa área, de como que a gente tem tratado isso aqui no IFMT. Aí a gente parte para o horário do almoço, né? Depois do almoço a gente vai falar sobre o Dom Pedro Casaldálica, que é um outro programa nosso aqui do IFMT, esse está em implantação. Depois a gente parte para o Swap, a parte 2 que a gente ficou de fazer, que eu disse para vocês ontem, essa parte 2, e a gente vai falar um pouco mais dos procedimentos aí, o que acontece quando a gente envia projetos para avaliar, como é que vocês recebem essa notificação, como é que vocês vão proceder, né, a avaliação, né, em que caminho vocês vão percorrer no sistema para poder fazer essa avaliação. E aí vem o ponto de tirar dúvidas, né, logo após, e que a gente, inclusive, já tem uma, acho que são duas pautas, né, para essa parte de tirar dúvidas aqui. Uma delas é aquele documento, né, sobre a inclusão da pauta de, pauta não, desculpa, da área temática de relações étnico-raciais, né, o pedido que a turma que trabalha no NUND, no IFMT, que trabalha NEABES, NEABES, né, em vários institutos federais, propôs ontem, né, da gente fazer uma carta nesse sentido para o ForPro Actions, de atualizarem os documentos, incluindo essa área temática. E um outro ponto de pauta foi pedido pelo professor Reginaldo, né, para a gente discutir um pouco sobre a curricularização. E aí eu vou pedir para o Elcio, nosso diretor de extensão, estar presente também nessa, nesse momento, até para trazer como estão as discussões do IFMT, que deliberações foram tomadas, né, e se a gente pode, de repente, através das discussões aqui, através dessas discussões, de repente construir propostas, não sei como vai ser o rumo, né, das conversas aqui hoje, mas, de repente, pode sair coisas muito legais e possam ser aproveitadas, né, tanto pelo IFMT, quanto pelos demais institutos federais. Tá bom? Então, é isso. Vamos agora à apresentação. Elson, seja muito bem-vindo. Vou colocar aqui a apresentação sobre desenvolvimento rural. Fique à vontade, tá? Deixa eu só... Deixa eu só... Obrigado, viu? Tirar esse fone de ouvido, que só atrapalha aqui a gente. Ô, Zéias, eu quero um pouquinho desse café que você está tomando aí, viu? Mandar tomar um café. Galera, bom dia a todos. Cumprimentar meus colegas aí, parabenizar a todos pela presença, que a gente sabe que é cumprir corrido, né? Eu estou em um outro evento aqui com o mapa também, cancelei, a Elenice tinha me avisado já dessa fala, agora pela manhã. Nós, inicialmente, o IFMT sempre teve programas, programas não, né, ações, programas já é alguma coisa no formato consolidado, com regulamentações e tudo mais. mas ações de desenvolvimento rural, do meio rural. E daí houve esse pensamento, assim, no momento de avaliação dessas ações nossas, como nós estamos desenvolvendo isso? A gente pode afirmar que nós temos ações que promovam o desenvolvimento rural, em nível de IFMT, né? Então, nesse momento, nós nos sentimos fragilizados. Há uns três, quatro anos atrás. em afirmar, sentimos, assim, não muita consistência em afirmar que realmente a gente promove ações, que promovam, né, que tenha um efeito de desenvolvimento rural. Então, pensamos, né, o que a gente pode fazer para melhorar essa oferta de serviços? E aí houve uma tempestade de ideias, essa tempestade surgiu a questão da criação de um núcleo de pessoas, um conjunto, uma espécie de um neabi, uma espécie de um... um núcleo de pessoas, um conjunto que pensasse, né, que trabalhasse especificamente com coisas voltadas ao meio rural. Nós pensamos assim no início. e a gente tem notado que, às vezes, os núcleos, os colegiados, eles ficam também fragilizados com seus trabalhos, ter orçamentos próprios, por não ter uma série de aparatos ali que necessitam também para o desenvolvimento. E ver a ideia de se criar um programa de desenvolvimento, um programa que pudesse conversar com todos os ambientes institucionais, né, um programa que fosse... que trabalhasse de modo multidisciplinar a questão rural, até porque o meio rural é um meio multidisciplinar, é um meio multissetorial, não é um... não é uma coisa única. Estou na roça, estou no campo, já estou desligado de tudo. Não. Não acontece dessa forma, né? Mas, inicialmente, só para falar para vocês, nós pensamos em criar um núcleo ou, talvez, um departamento, um setor, e nós pensamos, no primeiro momento, por criar um programa onde todos pudessem atuar nesse programa. Pessoal, voltando ao que eu falei ontem também, eu acho muito importante a gente investir um certo tempo tentando desmistificar, tentando destrinchar as palavras, né, as palavras de nós, para explicar as coisas. Então, assim, a minha primeira pergunta, o que vem ser o desenvolvimento, né, a gente fala desenvolvimento rural, mas o que é mesmo desenvolver o rural, né? é a primeira provocação que eu estou fazendo a vocês. A gente pode definir desenvolvimento, a gente tem ouvido muito essa palavra desenvolvimento sustentável, desenvolvimento ambiental, e agora a gente está propondo aí desenvolvimento rural. É a primeira provocação, daqui a pouco a gente entra nela. A segunda provocação que eu gostaria de fazer é em relação ao meio rural mesmo, né? é desenvolvimento, extensão e desenvolvimento rural. Ah, mas desenvolvimento. E o que é realmente o meio rural? O que é rural? É uma horta urbana, além da igreja, naquele espaço da igreja ali, onde as pessoas podem repartir alimentos, estou usando a igreja, mas pode ser escola ou qualquer ambiente comunitário, né? Eu posso caracterizar isso como meio rural. Isso poderia fazer parte do programa? O meio rural, ele é delineado e delimitado no espaço geográfico por ele estar longe das igrejas urbanas, desse ecossistema, desse grande ecossistema urbano, ou não. Ou, Zé, aquele entroncamento ali da Avenida Barão do Melgaço, aqui em Cuiabá, com a Dom Bosco, aquilo ali também pode existir espaço rural naquele ambiente. Eu posso desenvolver programas ali dentro. Isso é importante, eu não estou dando a resposta a vocês, né? Eu estou fazendo explicações. É muito importante que a gente pense nessas questões. O que é espaço rural, o que é realmente desenvolvimento e o que o programa pretende, que agora a gente vai fechar no programa presente. Então, eu vou passar algumas reflexões em relação ao que é para nós, nos nossos conceitos, o que a gente imagina como desenvolvimento e o que a gente imagina como meio rural. Tá bom? Pode passar a lâmina aí, ali nisso, por favor. Beleza. Galera, essas palavras são muito potencializadas, são muito fortes, né? Desenvolvimento, meio rural. Então, eu vou fechar um pouquinho esses conceitos no que o IFMT entende ou pretende entender nesse momento, que eu acredito que todos os programas, todos, eles não devem estar engessados, não devem estar nos conceitos determinados, eles devem ser coisas mudantes, tomarem a cada dois anos, a cada ano, a cada dois anos, a gente reunir os extensionistas, reunir o pessoal para debater, para voltar. Olha, vamos mudar essa legislação aqui, vamos mudar essa ação, essa instrução, vamos avaliar, isso é importantíssimo. E, usando autocrítica, a gente tem feito pouco isso, a gente tem feito muito pouco, aliás. A gente está sempre retomando as discussões em relação aos conceitos. Extensão rural, para nós, gente, quer dizer, o programa de extensão e desenvolvimento rural, para nós, é uma criação extensionista, um conjunto de ações, não, é uma ação única e fechada, é particular e integrada. Está lá no grupo dos avaliadores e no canal do... Seu microfone, ele está aberto, tá? Que utiliza metodologias da assistência técnica, até, já é uma metodologia, né, assistência técnica, social e ambiental, ofertando serviços e assessorias como promotoras como promotoras do desenvolvimento humano no meio rural. Eu acredito que é muita audácia querer, assim, eu vou mudar esse ambiente rural, eu vou pegar a cidade de Varginha aqui em Minas Gerais, vou transformar ela num povo de tal coisa, produtor de soja, assim como é aqui em Mato Grosso, né? Acho que é muita audácia, muito desespero e muita pretensão da parte nossa de pesquisadores e extensionistas, tá? O que nós devemos fazer, o que o programa prevê é que nós possamos ofertar assessoria às pessoas do meio rural, aquelas pessoas, usando metodologias já consagradas, já consolidadas das instituições que oferecem assistência técnica e extensão rural para o pessoal, por exemplo, a Empaer, né? Não sei se nos outros estados da Empaer, alguns ainda é a Emater, né? Enfim, métodos, por exemplo, o diagnóstico participativo, né? É uma metodologia utilizada por essas pessoas de assistência técnica, Emater, ela colocou lá que no estado dela é a Emater. Aqui no Mato Grosso nós tínhamos a Emater e tínhamos a Empaer, uma fazia pesquisa, outra fazia extensão. de 90, houve uma fusão das duas forças e foi criado a Empaer, que é a da assistência e faz a pesquisa também. Na Amater, então, né? Então, pessoal, o foco nosso, na realidade, com esse programa, o foco é de que maneira, né, a instituição pode ser mais eficiente em relação à assessoria das pessoas, assessoria das pessoas no meio rural. O foco é promover o desenvolvimento humano no meio rural. Não é uma discussão de assistência técnica fria, não é, não é esse tipo de receitar, recomendar produtos para aplicar a produção rural. É a Elson. Sim. Elson, desculpa te interromper, eu gostaria de pedir para os colegas que estão com o microfone aberto para deixar no mudo, que está chiando demais, está difícil. Elenice, por gentileza, projeto de extensão, outra pessoa, acho que já desativou o mudo, porque fica chiando aqui e acaba anulando o seu áudio. Ah, colocaram agora, melhorou. Muito obrigado, pessoal. Pedro, eu que agradeço, a gente fica tão focado aqui que eu acabo esquecendo esses detalhes aí. Obrigado, viu? Vamos deixar os microfones fechados. O áudio está mais limpo agora, pessoal? O áudio está tranquilo? Sim, está bom agora. Está, Pedro? Está ok? O áudio? Ótimo. Beleza, então. Então, vamos lá, gente. Gente, nesse conceito aqui do programa, eu gostaria de frisar muito a questão de desenvolvimento das pessoas no meio rural, tá? Quando nós falamos em Ater, né, Oséias, a gente já lembra logo daquelas culturas lá que em Mato Grosso, as culturas passam sede num período, ela sofre, a estiagem nossa aqui é severa, parece que não, mas nós temos aí, eu acho que pelo menos uns três a quatro meses de, meses do ano com deficiência hídrica, viu, pessoal, aqui em Mato Grosso. Nós temos uns dois meses com excesso de chuva, a gente tem muito problema com fósforo no solo, o solo é pobre em fósforo, é complicado aqui, a acidez de solo no Cerrado é no Brasil inteiro, é difícil, então, quando a gente fala em extensão rural, a gente lembra dessa problemática, a gente lembra da mosca branca, né, Oséias, a gente lembra de um monte de coisa, e às vezes, a gente corre o risco de esquecer do seu Zezinho que está lá, e o seu Zezinho, às vezes, ele precisa de um diálogo com o profissional, ele precisa, a gente sentar ali com ele, tomar um café e bater um papo, sabe, um papo inicialmente informal, vamos conversar, como é que é a sua história aqui na sua propriedade, como está isso, como estão seus filhos aqui na propriedade, seu grau de motivação com a propriedade, por isso que nós colocamos aqui, gente, que esse programa, ele precisa ser multicurricular, ele precisa ser integrado com outros ambientes ali, de conhecimento que você tem aí no seu campo, você tem um psicólogo, você tem um nutricionista, tem uma série de colegas, tem um arte educador, tem um professor de educação física aí no campo também, e todos eles precisam participar, o programa prevê essa participação, é um desafio gigantesco promover isso no meio rural, até porque é uma sobrecarga de trabalho do técnico com o ambiente de produção, com essas questões que nós falamos agora, com os desafios da produção, rural, que são grandes, essa questão de nós tentarmos dominar intempéries, dominar coisas que são da natureza, então já há uma sobrecarga, mas o programa prevê isso. Lembre-se, gente, desenvolvimento humano no meio rural, consequentemente, a gente desenvolve as culturas, obviamente, as ações devem ocorrer de maneira integrada, eu integro, eu não vou chegar lá no campo, verificar um problema agronômico, aí colocar, não, hoje a gente vai trabalhar a arte, a gente vai trabalhar a arte cênica com vocês, não, é preciso que o projeto, o projeto que é encaminhado a esse programa, o projeto escrito, tenha, apresente já essas interfaces, e apresente, para você que vai ser avaliador, uma metodologia, uma metodologia, um método de desenvolvimento do projeto, extremamente adequado àquela realidade, totalmente adequado, tá? A gente pede que tenha, no projeto, a gente exige, né, o edital exige, que tenha a atividade, que o profissional ofereça a atividade de assessoria técnica a essas culturas, você vai realmente falar da problemática da produção, e que você opte por outras áreas, linhas de trabalho no meio rural, são outras mais duas que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá bom? Foco dessa, desse slide que está aqui, gente, desenvolvimento humano no meio rural, tá? A palavra meio rural também, que nós falamos, que não é um conceito geográfico fechado, que não tem que estar fechadinho ali, o meu amigo Baiano, acho que está com a gente aqui, lá no Cabula também, é um ambiente que tem característica, que dá para nós desenvolvermos atividades rurais ali dentro, no Brasil inteiro, acho que o Brasil é um Brasil rural, a gente pode desenvolver programas de ordens comunitárias, a gente pode desenvolver assessoria aí, as instituições religiosas e tudo mais, tá? Olha lá, o Fabrício diz que está assim, lá da Bahia. Então, gente, tudo isso o programa prevê, não é um conceito fechado, precisa ser feito em tal lugar, tá? Vamos lá? Vamos lá? O próximo slide aqui? Tá lá, gente, processo, continuando o programa ainda, a gente está falando de conceituação do programa e tudo mais, não sei quem colocou aqui da área de psicultura, você da área de psicultura, a gente acaba sendo, dando pitaco em todas as áreas, é bem complicado, né? Pitaco em várias áreas. Mas eu acho que é importante essa questão da gente lembrar o que a pessoa no meio rural pretende com ela. Acho que os programas de desenvolvimento rural, os programas de, a própria assistência técnica, a própria assistência técnica, ela, o profissional, ele tem que ter sensibilidade, tá? Ele precisa ter sensibilidade de chegar e dialogar de uma maneira dialógica mesmo com aquela pessoa que está no meio rural. Isso daí inclui o quilombola, inclui o ribeirinho, inclui, como dessas tradicionais, tudo mais. Já é? Gente, o desenvolvimento rural é um processo sistêmico continuado, estou lendo aqui no slide, está com vocês aí, que busca contribuir para a elevação dos índices de desenvolvimento humano, quando a gente fala em DH, né? Entre, inclusive, escolaridade e tudo mais, das populações que vivem no meio rural. Contemplado os aspectos econômico, social, no social, estaria entre parentes, coisas importantíssimas, a educação, a saúde, a cultura, a segurança, e, obviamente, os conceitos ambientais. Você vê que é um programa totalmente... Aí, eu estou fazendo questão de Smilzai colocar elementos para reflexão, porque a Elisângela Silva Costa, que estou vendo ela ali, ela pode falar assim, mas vem cá, eu sou pedagoga, eu posso participar do programa de extensão de desenvolvimento rural? eu posso, a Elisângela pode falar assim, eu posso avaliar um programa, eu não sou dessa área, eu posso avaliar um projeto de extensão... Pode, sim, você pode avaliar um projeto desse. Por que que a gente está falando? Nós estamos falando aqui, pessoal, em desenvolvimento humano. se o proponente desse projeto que foi direcionado a você, avaliador, colocar nome de veneno, nome disso, não dê muita moral para isso, não. Isso não é um problema seu. Tá? A recomendação técnica, a aplicação disso, daquilo, o programa, ele é muito mais holístico, muito mais abrangente do que isso, do que somente isso. Tá bom? Então, você, só para colocar, que essa questão da interdisciplinariedade coloca você aí, pedagogo, filósofo, em todas as áreas de conhecimento, em condições de avaliar. Obviamente, a gente vai depois fazer uma, um contraste com outro colega de uma outra área, com certeza, tá? Mas você pode participar de maneira direta na avaliação desse programa, porque ele não é um programa de, simplesmente, de consultoria técnica, as estruturas aplicadas ao campo. Em isso, você pode passar. Gente, essas aqui são aquelas reflexões que eu coloquei no começo, objetivos internos. É a partir de uma reflexão, será que a gente está sendo eficiente mesmo na oferta de serviço ao meio rural? Será que estamos conseguindo atingir, pelo menos, as pequenas metas que a instituição vem a propor? Então, como objetivo, nós colocamos ali, sermos mais efetivos e eficientes nas ações extensionistas para o desenvolvimento rural. Quando você pega os projetos, aquele monte de projetos que eu coloquei na lâmina ontem, e você converge tudo isso em um programa, você coloca no portfólio de regulamentos, de métodos, de práticas, de pessoas, facilita muito para você acompanhar a efetivação desses programas e, principalmente, avaliar a sua eficiência, a sua eficácia, a sua efetividade. Fica bem mais fácil para a gente fazer isso. Nós não temos feito isso bem feito ainda não, a gente precisa avançar muito nisso ainda, até por falta de tempo, por sobrecarga e tudo mais. Mas, eu sou sempre otimista e eu acredito que a gente vai avançar nisso. Sermos mais eficientes nessas ações de desenvolvimento rural. É um dos nossos objetivos internos. Objetivo comunitário, objetivo mais aberto, a promoção de desenvolvimento humano no meio rural de maneira integrada e participativa. Quando nós falamos participativa, pessoal, é lembrar que nós, profissionais das ciências agrárias, nós não somos donos da verdade do que acontece no campo. A gente não é. Quando eu trabalhei para fazer um relato próprio com extensão rural em São Vicente, orientando assentamentos, eu fazia a questão de estar sempre levando um psicólogo comigo, sabe, já agendava antes a visita, olha, amanhã eu vou visitar o sítio tal, 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 os problemas são esses, isso aí é a tarefa para a casa que o estacionista faz à noite ali no computador dele. Ah, eu vou convidar um pedagogo para conversar um pouquinho sobre a importância da educação infantil, porque os meninos não estão indo à escola. Vou convidar para ir comigo. Você promove uma mudança de conceitos, inclusive na sua própria instituição, na própria escola. As pessoas começam a ver esse trabalho com maior significância, com maior relevância, esse trabalho de extensão rural, isso é muito importante. Outra coisa da maneira, do modo participativo que nós colocamos aqui, ele requer a participação direta da comunidade em que você vai prestar, você vai oferecer o serviço. Não sei se oferecer o serviço é o termo, seria construir conhecimento também. você vai construir conhecimento ali dentro, ouvindo, a partir do conhecimento daqueles agricultores, daquelas pessoas que vivem naquela região. São sábios, isso aí a gente não tem dúvida. Estão equivocados, estão vítimas de uma série de questões. A agricultura de 30 anos atrás, a agricultura familiar, obviamente, não é essa a agricultura de hoje, as pragas são ou são, a gente está tendo a experiência do coronavírus agora, as mutações e tudo mais. na agricultura ocorre constantemente as fusarioses e tudo mais. A gente precisa estar sempre ouvindo o conhecimento do agricultor, que é vitimado por essas questões ambientais também, essas mudanças e tudo mais, essas mutações, e a gente precisa ouvi-lo e a gente precisa aprender muito com eles. Como o senhor tem feito isso historicamente? O que está dando errado? O que está dando certo? Então, nesse momento, ele acontece isso, quando ele ocorre de maneira dialógica, quando você, não minimizando o conhecimento do pesquisador, do cientista, não é nada disso, mas ele só funciona, só vai dar certo quando você contrasta e quando você aprende, quando você soma com o conhecimento do agricultor. Aí tem essa identidade visual do programa, achei bem criativo, os colegas da Ascom criaram, né, ele remete à genética, a gente está vendo uma cadeiazinha de DNA ali, né, bem interessante, remete à alta tecnologia, o drone também que está aqui à direita, aquele dronezinho, muito bacaninha também, ele remete, assim, a uma coisa de modernidade no campo e tudo mais, a vaquinha lá em cima, é uma vaca, aliás, muito top, que a gente não tem visto na cultura familiar aqui em Mato Grosso, Deus é essa, a puta do holandês ali, muito boa, e aí embaixo a plantinha, lá embaixo, eu achei assim que ela fala muita coisa, assim mais, tá, que também, sim, nós queremos sim promover tecnologia, criar tecnologia, promover desenvolvimento no meio rural, empregar tecnologias mais eficientes para a produção, nós queremos isso sim, tá, e a gente quer ouvir as pessoas do campo para isso, a gente quer ser útil a elas da maneira holística, da maneira integral, e não só em relação às culturas. Caminhos, pessoal? Pessoal, essa palavra empreendedorismo, que eu vou falar agora, tá sendo, ela precisa ser aplicada da maneira mais constante nas nossas instituições, né, empreendedorismo, ser aplicada, não é só pronunciada, não, a gente precisa vivenciar mais o empreendedorismo, incentivar mais o empreendedorismo, então, nós acreditamos que pelo empreendedorismo, a gente consegue, usando essas técnicas, esses métodos empreendedores, a gente consegue ser mais eficiente na proposta, que é promover o desenvolvimento rural, tá, então, nós colocamos ali, é o Caminhos, pelo empreendedorismo, implantação de novos métodos de comercialização, muito importante, diversificação e agregação de valor na produção agrícola, que, ou bem ou mal, ela ocorre, as pessoas têm na roça, ali, a mandioca, tem a abóbora, tem a batada, tem outras culturas, segurança alimentar e saúde ocupacional e também acesso às políticas públicas, tá, a gente acredita, agora, com a pandemia, ficamos até, de uma certa maneira, surpresos com a força que é a comercialização via redes digitais, redes de contatos digitais, né, Facebook, WhatsApp e tudo mais, nós tivemos alguns projetos aqui no IFMT, nessa linha aí de conhecimento, né, misturando tecnologia da informação, né, as redes sociais, a internet e tudo mais, com a produção rural, com esses intermediadores, que são os agentes, que são os nossos profissionais, são os coordenadores e a equipe técnica de projetos de extensão. Gente, um sucesso, foi um total sucesso, tá, jóia? quem teve uma vivência de campo, qualquer pessoa que teve essa vivência ali com os pais, com os avós, ou consigo mesmos, sabe muito bem o que é essa tal dessa necessidade de agregação de valor à produção, né, o leite é praticamente, praticamente doado para os laticínios, né, é uma coisa muito barata lá para o produtor rural, entendeu? Essas culturas de menos complexidade de produção, que é o caso da mandioca, o caso da abóbora, entre outras, na roça não tem valor, pessoal, é muito barato para o agricultor, para o agricultor vender para o atravessador, barato para ele, e o custo de produção tem sido cada vez mais alto, custo de tudo, a gente sabe, não precisa detalhar isso para vocês, o custo de produção. Então, essa palavra aqui, a agregação de valor é uma, auxiliar os produtores rurais a agregar valor aos seus produtos, eu acho que é um trabalho que essa assistência técnica, esse profissional faz de imensa importância, grande importância, tá? Você consegue alavancar ali a rentabilidade, a viabilidade econômica da produção de um dia para o outro, a gente já consegue fazer essa, tá? E eu não quero detalhar muito essas questões como a pré-industrialização, a industrialização dos produtos e tudo mais, que é possível que o profissional vai saber direcionar isso lá e vai promover uma agregação de valor muito considerável. Joia? A gente vai ter um tempinho para discutir, pessoal, vou passar um pouco mais rápido aqui, tá? Pode ir, pode ir nisso? A metodologia de extensão rural, pessoal, ela não é nossa, tá? Não é do IFMT, os métodos, eles estão aí, eles estão, já é de conhecimento público, né? A Empaer, ela é, a Emater, na realidade, né? Que foi quem começou tudo isso, é uma empresa fantástica, presta serviços relevantes, pelo menos aqui em Mato Grosso, eu acho que ela tem muito pouco grau de reconhecimento, pouco grau de reconhecimento em relação ao que ela realmente é, essa empresa, tá? Então, ali, eu acho que é um, eu estou falando, fazendo uma propaganda da Empaer e da Emater, porque é um ambiente onde a gente pode buscar conhecimento também, tá? Nós que somos das instituições de ensino, nosso trabalho é o ensino, na realidade, né? É um ambiente onde nós podemos estar sempre dialogando com os profissionais ali dessa, dessa obra, assim como a Embrapa, mas eu vou mais para o lado da Empaer ainda, para essa questão de assessoria técnica aos produtores rurais, especialmente os familiares, os da agricultura familiar. Então, metodologia de decisão rural, pessoal, obviamente, a gente precisa conhecer a realidade da comunidade, que é o primeiro momento, a gente tem que conhecer a realidade. Então, o meu projeto, ele não pode partir do meu interesse individual, aqui. Eu vou desenvolver a psicultura lá no Cariri, e vou... Não, eu não quero saber, vou desenvolver lá. Tá, a tua Zé vai me falar assim, ele é avaliador do meu projeto, vai falar, Elcio, mas lá não tem água. Mas eu quero assim mesmo, pô. O projeto é meu, eu não quero. Então, não é a partir da minha vontade, tá? Os projetos de extensão rural. Como não deve ser projeto nenhum, é óbvio. Parece muito óbvio, pessoal, mas quando a gente recebe os projetos, você vê que isso não é óbvio, que a pessoa não teve contato com a comunidade, que ela não sabe o histórico daquela comunidade, a realidade daquele ambiente onde, teoricamente, vai se desenvolver o projeto de extensão e desenvolvimento rural, tá? Então, é muito importante, tá? É importante, não, é imprescindível o conhecimento da realidade local daquela comunidade, das pessoas. E depois que você está ali dentro, o projeto foi aprovado e tudo mais, vem o momento de você conhecer a realidade daquela família que você vai produzir, construir conhecimento com essa família, né? Você está notando que eu não sou muito daquela linha de falar assim, eu vou chegar lá e vou ensinar o cara, eu vou dar assistência técnica para a pessoa. Não, a gente vai construir conhecimento juntos. A partir do meu conhecimento, a partir do conhecimento daquela família, a partir do conhecimento dos vizinhos. A gente vai fazer um compartilhamento ali, vamos fazer algumas reuniões, alguns diálogos sinceros, sem assistencialismo, sem muito, não é um momento de afagos, não é? A gente não está aqui vendendo afagos, vendendo nada disso. É um momento técnico profissional, só que eu preciso do conhecimento daquela família, eu preciso do conhecimento dos vizinhos, eu preciso daquela comunidade para eu promover um desenvolvimento, senão é utopia da minha parte ou talvez até a prepotência da minha parte enquanto profissional. Então, gente, metodologia, primeiro momento conhecer a realidade da comunidade e depois conhecer a realidade da família que você vai assistir, daquela micro região e da família. Sobretudo, discutir com ela o que realmente aquela família pretende, o que a motiva no meio rural, o que a motiva, o que ela quer fazer. Já vou passar para você, Pedro, vou passar já agora que provavelmente você vai enriquecer essa questão desse momento. Pode dizer, Pedro, por favor. Bom dia novamente. Primeira fala, nem dei bom dia, já fui puxando a orelha do pessoal, né? Nelson, eu acho bastante interessante no edital colocar esses tópicos como obrigatório, principalmente no desenvolvimento rural, porque muitas vezes a gente quer chegar com uma coisa pronta e justamente como você está falando. Mas eu vejo que quando você pega um livrinho de extensão rural, a primeira coisa que ele coloca é isso, né? Tem que ir lá, tem que conhecer, tem que pegar as demandas da comunidade para depois isso, você traz para casa isso aí, discute com a turma e aí vamos ver com as nossas expertise, o que é possível fazer ou não. Porque também tem vezes que a gente tem que falar não, porque às vezes o pessoal vai lá no campo procurando algumas coisas que infelizmente nós não temos competência para isso. E às vezes o pessoal até coloca, deixa a gente de calças curtas, né? E chega lá, às vezes, não, vai lá, fala com o pessoal do IFMT, o que eles fazem para você e tal, mas não é bem assim, né? Porque depende muito da disponibilidade de vários colegas, que não é só simplesmente, às vezes chega lá, beleza, o Elson, ele trabalha com o peixe, mas do Elson trabalhar com o peixe e dele ter disponibilidade para desenvolver essa atividade, a conversa é outra, né? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, essa consciência, né? Pedro, maravilha, obrigado pelas suas colocações. O Pedro lembrou um detalhe importante demais, né, pessoal? Nós trabalhamos no órgão público, no Instituto Federal, e aí a gente tem um peso ali de legislações, de normas, e daí a gente tem um momento de elaborar o edital. Vamos falar a verdade, os nossos editais não conseguem explicar as coisas, não tem como explicar. Eu elaboro o edital junto com a Denise, junto com o nosso pessoal. Então, assim, olha a importância de um diálogo como esse aqui, né, José? Essa importância de a gente estar dialogando sobre extensão rural, assim, porque eu acho, né, Pedro, que nem metade disso que a gente está falando. Não vai aparecer em edital, né? E não vai aparecer em lugar nenhum, eu acredito. Não vai aparecer em momento nenhum. E quem vai propor aquele projeto, ele precisa saber do que nós estamos falando. Ele precisa saber, sim. E foi uma dica boa sua, a gente precisa rever essa questão, verificar realmente a clareza do edital, se está falando dessa questão aqui, né? Ó, você é proponente, você precisa conhecer a comunidade, isso é óbvio. Você precisa conhecer. você precisa conhecer as famílias, que você vai dar assistência técnica e que você vai promover o desenvolvimento dessas pessoas, vai buscar, né, a promoção, o desenvolvimento daquela família, daquelas pessoas. Você vai falar que a criança não pode estar fora da escola, você vai falar, vai orientar um caso de saúde, você vai falar de planta medicinal, você vai falar de um monte de coisa, você vai falar de nutrição, tá? É uma série de questões. Isso aí, às vezes, não está muito claro ali no edital. A gente tem que criar um ambiente que eu acredito que as pessoas precisam conhecer as regulamentações, as instruções normativas desses programas, de todos os programas, para ficar mais claro. Até em relação aos cursos, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Às vezes, o aluno se matricula em um curso, passa no seletivo, entra, e ele descobre que não é aquilo que ele queria, né? Ele fala, mas tu não estou estudando o que eu gostaria de estudar aqui dentro. Às vezes, não conhece a ementa do curso, as disciplinas e tudo mais, né? Na exceção rural ocorre isso também. Pedro, obrigado pela participação, pela colaboração. A gente precisa, o Guilherme, você é bom anotar, né? Ter um ambiente, às vezes, não somente o edital, mas a gente tem um ambiente onde esses conhecimentos que a gente está discutindo aqui agora, estejam ali presentes, as pessoas possam ter acesso a eles. quem está cursando aqui já está dez passos à frente, a gente está dialogando aqui, mas, em geral, as pessoas não têm um ambiente onde esteja oferecido esse grau de compreensão de um programa. Segundo momento, gente, organização da ação e gestão social. Isso aqui a gente está falando já do projeto, já do método de trabalho lá da, do extensionista e sua equipe, né? quando ele passa desse primeiro momento aqui conhecendo a realidade, o pobre extensionista vai para casa com uma tempestade de ideias, com desespero, às vezes, com a vontade de pular da ponte, assim, sabe? Dependendo do estado de... o grau de dificuldades, de complexidade que é, que são algumas comunidades. Eu estou falando especificamente do estado de Mato Grosso, porque é onde a gente conhece, onde a gente pisa ali no dia a dia, nas comunidades, que eu acredito que se aplica também nos demais estados brasileiros, aí, né? No Brasil afora. Nós temos, sim, uma concentração de pobreza no meio rural, as pessoas com baixa renda no meio rural, às vezes, baixa escolaridade, geralmente, baixa escolaridade também, tá? E... cada dia mais vem intensificando, vem aumentando os desafios rurais promovidos específicamente, também pelas questões ambientais, né? Aquecimento global, índice de praga e doença, lá em cima. Então, assim, ele precisa, nesse segundo momento, talvez sentar com outras pessoas, convidar os colegas da instituição ali, a gente está falando do extensionista, né? Sentar ali e falar, amigo, é o seguinte, como é que eu vou aproveitar o desenvolvimento numa família dessa, cara? O cara não tem isso, não tem aquilo, não tem renda, não tem isso. O que você pode me ajudar? De que maneira eu posso? Então, é importante, gente, organizar, sistematizar essa ação de uma maneira totalmente execuível, sem viajar na Marnese. E nós notamos nos projetos, Elisângela, que as pessoas não fazem isso. Elas chutam lá. Ah, eu vou fazer um dia de campo lá e vou ensinar o pessoal a plantar café, porque aí vão aumentar a renda dele. Vou ensinar a turma a plantar maracujá. Não é por aí, não é assim, é complexo, a coisa é complexa. O Zé Ivo colocou ali que quando entra em assentamentos rurais a coisa piora mais ainda, né? E realmente é isso mesmo. Então, galera, conhecer, diagnosticar as famílias que vão dar assistência é um banco, vai ser um banco de dados para que nós, o proponente, né, para que essa equipe executora do projeto sente no momento e invista tempo nesse segundo momento aí, que é organização da ação. ele vai descobrir que aquele grande sonho que ele colocou de alavancar o IDH daquela comunidade, ele fala, opa, é melhor como o projeto, o prazo do projeto é curto, o tempo de execução do projeto é curto. Eu, com certeza, vou ter que pedir ao meu diretor, eu vou ter que pedir a prorrogação por igual período que o edital permite, viu, gente? Eu vou pedir para ver se eu consigo pelo menos 50% do que eu estou propondo aqui. É assim, viu, pessoal? Investir tempo no segundo momento, que é a organização da ação. A gestão do processo, né, como eu vou administrar esse processo social aqui, essa gestão aqui? Ah, eu vou ter que chamar aqui o sindicato rural para falar disso, eu vou ter que chamar o Banco do Brasil para falar de crédito aqui, eu vou te chamar um colega para dar uma palestra no sábado de manhã aqui, eu tenho que ser voluntário porque a gente não tem recurso para pagar ninguém, aliás, né? Então, vou te convidar fulano para vir para cá. Enfim, pessoal, invistam tempo nessas ações. Eu estou palestrando aqui para vocês, às vezes eu estou me imaginando falando com os extensionistas, né? Me desculpem por essa falha minha aí, mas acho que é importante saber também ter uma visão do extensionista, como o extensionista tem que agir, para vocês também, como avaliadores, conseguir pontuar melhor essas questões, mesmo as pessoas que não são das áreas de formação das ciências agrárias, tá? Então, é importante. Olha, esse método aqui, ele, esse método que o proponente colocou aqui nesse projeto, me apresentou, ele oferece consistência para desenvolvimento dessa ação aqui, ele me falou que vai incentivar os meninos aqui a irem para a escola, as crianças. Incentivar é o que que é incentivar? O que quer dizer isso? Ah, não, ele está marcando aqui uma reunião com os psicólogos, ele está, ele colocou no projeto que ele vai oferecer para 10 crianças, tantas, não é oficina com o psicólogo, né, gente, como é que é? Me ajuda aí, é uma, uma entrevista também, uma sessão, né? Ele colocou no projeto que vai oferecer isso, gente, isso já é um projeto por disciplinar, já está no caminho certo, tá ok, tá? Esse número aí, mas ele colocou 10, não tinha que ser vindo? Não, não está escrito em lugar nenhum que tem que ser 10, 20, 30, 40, 50 famílias, não está. Eu acho que a gente não pode ser escravo dos números, né, são tantos, então é melhor do que o outro. Não, você precisa analisar o contexto do projeto e verificar a consistência disso. Ao final do período do projeto, realmente, essa pessoa vai conseguir os objetivos dela, extensionista, e realmente, ela vai conseguir provocar mudanças no meio rural, mudanças positivas que nós chamamos de desenvolvimento, tá legal? Terceiro momento, gente, execução da ação e acompanhamento da ação. Aí entra o swap, também isso, ele vai ter que estar lá preenchendo certinho, mas voltando em nível de campo, ele precisa colocar no projeto, de que maneira ele vai executar o que ele, o que está previsto, o que está tabulado no segundo momento, que é a organização dela. Execução. Ele tem pessoas, gente, nós somos eu que, nas instituições federais de ensino, não é no IFMT, não, a gente sempre trabalha com a sobrecarga um pouco maior do que, talvez, do que deveria. Enfim, eu preciso contar com o auxílio e ver com os colegas, não tem jeito. Se a pessoa estiver enfiando o nome dela toda hora nas ações, desconfie. Está dentro, né? O camarada vai ensinar a psicultura, vai ensinar o melhoramento do gado do cara, vai falar de pastagem, e daí ele vai fazer as reuniões com a família para falar sobre saúde, ele mesmo vai falar sobre isso, ele vai falar sobre mercado, sobre venda, eu não sei muita coisa sobre venda, não, eu preciso chamar os administradores, eu preciso chamar o pessoal da ativa incubadora de empresas para falar disso para mim, adentro, eu preciso chamar o pessoal da Empaer para ver se eu estou no caminho certo, para ver se estou fazendo, cometendo algum langarfe, mesmo tendo 30, 40 anos, eu preciso convidar esses colegas de trabalho que eles sabem mais do que eu, e que juntos a gente consegue construir um conhecimento muito mais verdadeiro, muito mais seguro, sabe? Enfim, então, eu estou entendendo bem. É por aí, viu, gente? Essa forma de execução da ação, você, avaliador de projeto, precisa estar atento a ela. Como diga aqui, eu colocaria, viu, Pedro, desconfiie dos super-heróis. Existe, sim, aqueles que são quase super-heróis, exemplo do Pedro aí, o Pedro é envolvido com um monte de projeto, um monte aqui em Mato Grosso, você, gente? E consegue fazer todos com perfeição, consegue fazer com eficiência, conta com a colaboração dos colegas também, com certeza, consegue fazer. Mas, pessoal, se você pegar na tabela de execução do projeto ali, o camarada tem 30 ações, tem 29 em nome dele e em nome de uma pessoa de fora, olha, é bom vocês verificarem isso. Você pode até aprovar o projeto, mas coloca essa ressalva embaixo ali, olha, eu gostaria que eu coloco aqui embaixo que vocês, que você, coordenador do projeto, convide as pessoas para participar do seu projeto, porque está muito pesado para você, tá? Maravilha, essa é a lâmina, acho que está, o método é basicamente isso, gente, conhecer a realidade, conhecer a realidade, organizar, fazer, tabular, como você vai enfrentar essa realidade, como você vai promover as mudanças e depois você tem um planejamento de execução, execução mesmo das ações que você propôs, ações e metas, tá? Pode passar, Elenice. Elenice, eu não sei se eu estou utilizando o tempo de maneira correta, tá bom, você quer que, tá bom o tempo? Tem quanto tempo? Tá no tempo, Elson, como você falou, praticamente umas duas horas para essa pauta, porque a gente sabe que ela é meio densa, né, tem bastante conhecimento, não é? discussão que é possível de se fazer. Então, tá bom. Tranquilo. Pode voltar para mim lá na slide? Nós colocamos essas questões, não são relevantes, viu, pessoal, aqui, que é uma coisa bem interna, não é relevante para esse momento, é muito relevante para os coordenadores de extensão dos campos, conhecerem aqui, aqui no IFMT, mas eu acredito também que talvez o programa sirva de uma dica, né, para outras instituições elaborarem programas semelhantes também, né, a gente também está sempre buscando na internet, nos diálogos que a gente tem aí fora, como está sendo feito nas outras instituições, e aprendendo sempre com as instituições, então, nós criamos isso aqui, ó, essa análise de fofa, eu acho que a nossa força principal, viu, pessoal, não é aplicado só ao IFMT, mas aos institutos federais, é o quadro de servidores estudantes, né, ó, cara, eu fico puto quando alguém fala mal dos alunos, os alunos são preguiçosos, os alunos são, nós temos os melhores alunos do Brasil, vamos falar a verdade, vamos combinar, os nossos alunos são bons, às vezes a gente não está sabendo lidar com eles, especialmente no primeiro e segundo dia de aula, né, ou de evento, aquele primeiro momento é muito importante, promove uma mudança de conceito do aluno em relação a nós, ao proponente, é ser sincero, o pessoal, olha, eu quero que vocês tenham responsabilidade, vocês não vão desenvolver de uma hora para a outra, mas pelo menos vou sensibilizar vocês nisso, a gente vai brincar, vai jogar bola, vai fazer tudo aí fora, mas a gente precisa do envolvimento de vocês com a instituição, a gente precisa, isso aqui tem responsabilidade com seus pais, tem com a sociedade, enfim, os nossos alunos são bons, eles são fera, é só alguém chegar e cutucar, cutucou, vai embora, chegar lá e ser sincero com eles mesmo, eles são bons, nós um pouco, uma instituição que peneia os alunos, que chega lá na mineradora, lá e coloca a peneira, joga as pedras dentro e pega as melhores, pelo amor de Deus, a gente não pode reclamar, falar que os alunos são ruins, acho que talvez seja mal conduzidos, talvez não há uma força, tarefa de todos os servidores do quadro ali, professores, os administrativos, os servidores que são contínuos, que não são da instituição, mas estão ali com a gente, não são estáveis ali na instituição, mas são servidores também, todos nós somos educadores, educadores, todas as pessoas têm que corrigir o comportamento, têm que opinar, têm que fazer, têm que educar pelo exemplo, por educação, com respeito aos alunos, tudo mais, porque eles são os melhores do Brasil, simplesmente isso, essa gurizada aí, motivada no campo, pessoal, fazendo dia de campo, dando palestra, interagindo, eles dão show, são muito, dão show mesmo, então nós colocamos aqui, como principal força, o grupo de estudantes que nós temos, um número gigantesco, e o nosso quadro de servidores, quando a gente fala de servidores, a gente já lembra do currículo do camarada, altamente qualificados, óbvio, para o agricultor, até o aluno, é altamente qualificado, para o agricultor, eu vou muito naquela linha, daqueles servidores, que são altamente motivados, e é muita gente que é motivada, também essas pessoas aí, elas precisam, essas pessoas que eu digo, servidores, de um toque nosso, que estamos no meio rural, que estamos à frente dos programas, que estamos comandando o processo, ela precisa, a gente é da equipe de trabalho, ali do projeto, essa pessoa que está lá, o pedagogo, elas são imbuídas em sete atividades, do dia a dia, então, necessita que a Lígia chegue lá, nesse pedagogo, e falam, olha, eu desenvolvo um trabalho, numa comunidade, assim, 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 vou pegar um exemplo aqui, de um setor, que, dá até a impressão, que é uma instituição à parte, que é um serviço à parte, por exemplo, o DAP, o setor DAP, que é uma, é um departamento grande, envolve contabilidade, envolve compras, envolve os processos de licitação, envolve uma série de, né, profissionais, faça um experimento, vai lá chamar um profissional desse, lá, fala, cara, você que faz os pagamentos, você que faz isso tudo, que dia da semana você pode ir comigo no campo ali, para você falar com os agricultores, sobre a importância de organizar isso, sobre uma planilha, fazer uma apresentação lá dentro, para você ver o olho do camarada brilhar, né, no primeiro momento, eu falo, não, não tenho tempo não, 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 vamos conversar com o chefe seu aqui, vamos bater um papo com ele aqui, eu estou precisando de você lá um dia, para você explicar como é a importância disso, como que nós fazemos compra aqui na instituição, como é isso, então, pessoal, quando eu coloco força, servidores e estudantes, principal força, isso aqui pode estar, pode ser uma pequena mentira, pode ser, né, se eu deixar isso para lá, você vai achar que não tem jeito, achar que todo mundo é chato, que todo mundo, que os alunos são assim, que são assaltos, que eles vão levar a coisa como ela realmente é, né, então, com o diálogo do extensionista, com a participação da coordenação de extensão do campus, com a participação da equipe executora do meu projeto, não só eu como coordenador do projeto, a minha equipe executora, com a participação deles, eu consigo fazer servidores e estudantes participar do meu projeto do número, em um número muito grande, isso é uma certeza, em um número muito grande, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas que estão ali no setor, desde um vigilante para falar sobre segurança, para falar sobre atitudes do agricultor, para não ter um implemento dele roubado, furtado, alguma coisa assim, até o doutor em psicologia social lá do campus, pode estar participando ali, do desenvolver do projeto de extensão e desenvolvimento rural, social, tá bom? Então, força, gente, servidores e estudantes, ameaças. Aliás, é melhor a gente aprofundar em ameaças e desafios, não está bem um fofa não, mas está na linha. Ameaças. Pessoal, é importante que a comunidade inteira tenha conhecimento do que é esse programa. Precisa conhecer o programa. Eu não sei os colegas do IFMT que estão participando, eu estou vendo o Pedro aqui, o Azeias, do IFMT, eu sei que tem muitos que eu não estou com a tela aberta aqui, mas no IFMT, pessoal, analista, eu faço só uma reflexão aí no seu campus. Quantos colegas, o Wagner está ali também, quantos colegas do seu campus, Wagner, quantos colegas, Cassius é até uma exceção, porque é um pessoal muito engajado nessa temática aqui, então vai ter um número grande. Mas quantas pessoas conhecem com profundidade o programa de extensão e desenvolvimento rural? Quantas pessoas conhecem com profundidade o programa de inteligência de Benguela, por exemplo, e os outros programas nossos? Com profundidade, gente. Não é falar, não, é aquele que dá assistência técnica? Não. Então, por isso que nós colocamos como ameaça aqui, Wagner, a falta de conhecimento e entendimento desse programa, com profundidade e capacidade de detalhamento. Eu acredito até que a gente precise fazer esse diálogo, Wagner, de uma maneira estendida à comunidade também, o que a gente está fazendo aqui agora, falando com mais profundidade, com mais calma, com mais tranquilidade, aqui não tem pausa para o lanche, é sossegado, não tem interrupção, é só a gente fechar o microfone, enfim, estou brincando. Mas, assim, é importante levar isso aos colegas do campus, a Andréia está ali também, lá no campus, Campo Novo, com um pouco mais... Facilita, inclusive, a escrita do projeto, a qualidade do projeto e tudo mais. Então, a gente tem como ameaça, porque a gente entende essa dificuldade que temos, que todos têm, em promover... Ah, certo, Andréia, diamantina agora, exatamente. Promover essas reflexões que a gente está tendo aqui agora e o conhecimento realmente do programa de desenvolvimento rural a nível de campus, a nível de instituição. E já pensou, você estender isso a nível de comunidade, a dificuldade que é isso? A comunidade precisa saber disso também, as comunidades ali, os assentamentos rurais, as quilombolas, as condensas tradicionais e tudo mais. Acho que esse era o grau de conhecimento das comunidades rurais por esse programa. Você perguntar lá no Facão, você conhece, sabia que no IFMT tem um programa aqui para o desenvolvimento rural e você pode buscar a escola, buscar um profissional e oferecer as suas demandas, que a gente vem aqui, tenta vir aqui e dar uma assistência a você? O cara vai falar, não, eu não sabia, aliás, eu não sabia que tinha IFMT lá nesse lugar. Alguns vão falar assim, aliás, eu não sei o que é o IFMT ainda, o que é essa instituição. Então, gente, é uma ameaça e a gente colocou uma ameaça, que é importante quando você sabe que ela é uma ameaça ao programa, a gente começa o enfrentamento já. Quando a gente não sabe que é uma ameaça, a gente simplesmente está aí vítima, a gente é uma vítima disso. Quando nós sabemos que ela é uma ameaça, fica mais fácil. Por isso que eu tento colocar com muita clareza isso, com certo humor, mas com uma certa, inclusive, tristeza, sabendo desse desafio. Mas nós temos ferramentas para atacar essa ameaça aqui e vencer essa ameaça, esse desafio, tá bom? Bom, outra ameaça que nós colocamos, pessoal, é em relação ao tempo das pessoas, né, dos nossos colegas. Nós falamos ontem sobre, eu dei um toque ontem sobre a questão da carga horária dedicada às disciplinas, às nossas disciplinas, e o tradicionalismo que nós temos quanto às nossas disciplinas, né. Reginaldo bem lembrou ontem a importância da gente aprofundar nesse tema da curricularização, porque vai ser um momento onde algumas ações de extensão farão parte das ameaças de disciplinas, das ameaças de, tá, dos componentes curriculares ali de cursos, ele pode fazer parte sim, e das ameaças também, dentro de cada disciplina. Então, é um momento onde vem para cá e facilita e melhora o tempo da extensão, o tempo para a extensão, o tempo para a prática da extensão, também, isso é muito legal, tá. Mas hoje, a gente tem essa, essa como ameaça, a gente tem como ameaça a sobrecarga dos colegas de trabalho, das pessoas, a disponibilidade de tempo. Entre nós, a gente sabe que tem um percentual relativamente grande de pessoas que não querem o engajamento com o serviço público, eles não querem. E não é a Elisange, não sou eu, não é o Reginaldo, não é alguém que vai fazer esse milagre. A gente vai tentar promover motivação, conversar e oferecer um dia conosco ali na extensão rural, um dia de, com o nosso ambiente de trabalho, né, é importante. A gente sabe disso. Mas nós temos absoluto certeza que a grande maioria das pessoas, elas têm uma carga horária de trabalho muito grande, elas têm, não é carga horária, elas têm metas dentro da sua carga horária de trabalho muito densas, tem muita coisa a fazer, tá. Aí, outra ameaça é o engajamento com a proposta, gente. Eu acho que o engajamento com a proposta, ela é uma ameaça quando ela está vinculada à falta de conhecimento do programa. Ela está vinculada à falta de conhecimento. Porque quando você não conhece o programa a fundo, você acha que é um programa que incentiva o Pedro Gabriel, que é o engenheiro agrônomo dos bons, a ir lá jogar veneno na lavoura do agricultor. Então, o camarada acha isso, em geral. Vai lá dar ciência técnica nas culturas. E não é isso, o programa não é isso. Você pode ir lá oferecer uma oficina de dança na comunidade rural. Você é um arte educador, você pode dar uma aula de violão para os meninos ali na comunidade. Você pode auxiliar os processos religiosos da comunidade. Você pode ir lá, ajudar o pastor, ajudar o padre a fazer alguma coisa na comunidade. Você pode falar de nutrição a partir dos produtos que são produzidos naquela comunidade e não são consumidos de maneira correta, são jogados fora. Enfim, tem uma série de questões que você pode... Por isso que nós colocamos aqui, ó, gente, o engajamento com essa proposta, ela é fruto também da falta de conhecimento, mas ela tem sido pequena, muito pequena, tem sido equipes ainda. Nos projetos que nós recebemos, a gente vê que não está tão multicurricular, multidisciplinar, né, a equipe, a equipe executora do projeto, e a gente tem como ameaça, a gente precisa avançar sobre essa ameaça. A gente precisa vencer isso. Nesse, vamos lá? Toma, nós firmamos alguns compromissos aqui com o programa, compromissos institucionais, né, da nossa instituição. O primeiro compromisso é lançar anualmente um edital de fomento, um edital. Os valores são tão pequenos, nossos valores, mas conseguem fazer muita coisa, bastante, promover muito desenvolvimento. O primeiro é fomento via edital, nós fomentamos, pagamos bolsa e uma taxa de bancada. A taxa de bancada é muito pequena, R$ 1.500,00 só, para o profissional desenvolver o projeto dele, lá, nível de campo, tá? A gente entende isso como um apoio adicional, acho que não deve parar nesses valores. Os camp, nós sabemos que eles trabalham com... Pagando as contas, não sobra praticamente nada para investir em outras ações, é pagar contas, as contas cada vez mais altas, luz, água, serviço terceirizado, é um absurdo e por aí vai. Mas, enfim, pessoal, a gente tenta, na medida do possível, fazer esses fomentos aí, bolsa e todos os editais, taxa de bancada. Isso aqui é... Só é daqui da reitoria, esses valores aqui, para bolsa e bancada. Podemos contar que a taxa de bancada vai ser do TAI esse ano ou não? Ou, novamente, vamos ficar na promessa? Não entendi isso, a taxa de bancada? A taxa de bancada... A taxa de bancada... Não, a taxa de bancada a gente sabe, mas as bolsas, no caso, para o TAI. E essa, você sabe, que é uma briga nossa, muito tempo, e aquela situação, né? Todo ano, a gente desenvolve o trabalho, como você fala assim, é por gosto, né? E tem toda uma situação, mas tem que ser uma luta, principalmente você que está à frente da ProEx agora, para saber dessa demanda, né? Então, a gente colocou ontem, na reunião de ontem, né? E é uma situação que é muito importante e não é que é fundamental, mas incentiva as pessoas a participarem dos editais. Oswaldo, bem lembrado, maravilha, ótima colocação. Só que, assim, acho que o entendimento não é bem esse. É assim, o Mato Grosso, ele foi o único IFMT, o único Instituto Federal que pagou bancada para os técnicos até, não me lembro o ano, na gestão do professor João Vicente, conseguimos pagar a taxa de bancada ao técnico, com regulamentações internas. Depois, houve uma, uma consulta à Procuradoria Jurídica, por parte de um campus que queria pagar também, né? E daí, houve uma negativa em cima de regulamentações de outras instituições. Outros institutos já não pagavam a taxa de bancada. Tá bom, mas por que que só nós? Ainda bem que a gente não teve que devolver dinheiro para a nossa bolsa aqui dentro, com essa ação interna. Então, a partir daí, nós respeitamos, obedecemos a proposta. É bolsa. Hã? É bolsa. Desculpa, bolsa. Bancada a gente pode à vontade. Bolsa. Para os técnicos administrativos. Olha, Inís, obrigado, bem lembrado. Então, nós eram os únicos que pagávamos bolsa, irmão, só Mato Grosso que pagava. Depois, veio essa, a gente recebeu essa notificação de cancelar as bolsas. E, Sandro, nós já entramos duas vezes com o pedido, já temos, temos processo na procuradoria para verificar, já perdemos duas ou três vezes também, outras vezes. O maior interessado nisso, o maior interessado é a proletoria, pode ter certeza, os maiores interessados. O Iria esforçou bastante, o Iria e o Marcos também esforçaram bastante em relação ao pagamento de bolsa. Agora, assim, foge muito ao nosso alcance. Muito não, foge totalmente ao nosso alcance. é interessante depois, e o pessoal, talvez, na reunião do CODIR, um colegiado maior que o nosso, CODIR, CONCEP, já, e CONSUP, essas instâncias já, entrarem com a ação, ou talvez até CONIF, entrar com a ação para verificar essas questões. O desejo nosso é pagar o lugar, prometer, a gente não vai poder de forma, aliás, a gente não vai pagar, a gente não tem, a gente tem gério nesse instrumento jurídico para isso, não, né? A gente não tem nenhuma resposta para isso hoje, né? Hoje a gente não tem nenhuma. Para pagamento de bolsa ao administrativo. Temos algumas, inclusive, na conversa de ontem, acabei explicando algumas coisas. Certo. Qual a possibilidade é? Se o recurso for captado de forma externa, o Ministério Público, a gente consegue fazer via fundação e aí o técnico pode receber bolsa. Isso. Uma outra resposta, né, possível, é justamente a articulação que está acontecendo agora, né, com a procuradoria e a gente foi informado que a procuradoria já entendeu a importância e a possibilidade legal mesmo do técnico administrativo receber bolsa, tá? Sem precisar passar pela fundação de apoio. Dá para a gente ter escrito, né? Precisa do parecer da procuradoria para poder, inclusive, divulgar e respaldar os editais. Não dá para ser uma coisa, né, de boca para fora, simplesmente falado. Tem que ter escrito. Assim como eles escreveram o que não podia, tem que escrever que pode. ótimo, né, particularmente como redatora de edital, eu estou aguardando esse documento, né, porque do outro eu tenho um respaldo jurídico dizendo que eu não posso, né, preciso ter um outro respaldo dizendo que eu não posso agora. Mas o dito do Sandra se refere a uma outra coisa que eu estou levando para a reunião de amanhã, nessa reunião de alinhamento da Proreitoria. Ele pediu para que, assim, se não puder ter a bolsa, que esse valor da bolsa se torne taxa de bancada para o coordenador do projeto que até é administrativo. Foi esse pedido que ele fez, Sandro, me corrija se eu estiver errada, mas o que eu me recordo foi isso que você disse ontem, e eu já anotei para levar isso para a reunião de amanhã. A gente não conseguia se parecer da Procuradoria e tentar fazer essa mudança, que, na verdade, não é uma mudança tão difícil, porque a natureza de despesa é a mesma. Elinice, na verdade, eu só lembro, eu sei que você falou tudo, mas é que essa briga é antiga e a gente tem que lembrar que muitas vezes as pessoas não estão sabendo, né? E quem sente? Quem faz a coisa, por exemplo, eu tenho quatro anos de FMT, são três editais que eu tenho de extensão feita, todo ano, só um ano que eu não participei, né? E a gente fica chateado, independente disso, a gente vai participar se não tiver o termo. Mas, todo mundo precisa de remuneração também, né? Não é só tapinha nas costas, né? Eu sempre falo, tapinha nas costas, conhecimento do trabalho é importante, mas, se você está dentro da mesma instituição, faz a mesma situação e você, um recebe, o outro não recebe, você não se sente legal, essa que é a realidade. Exatamente, Sandro, é isso mesmo. Mas, como eu te coloquei, Denise, eu até acho que para esse edital não vai ter, porque a procuradoria nossa, ela não autoriza, ela vai mandar para a CGU, lá para frente, para a AGU, não é nossa, procuradoria nenhuma, né? Ela só orienta, olha, se eu fosse vocês, eu não faria isso, que tem um risco na frente. Ou, se eu fosse vocês, eu faria, mas tem, eu acho que para pagamento de bolsa, igual o Sandro colocou, é preciso que haja uma briga nacional quanto a isso. É preciso que tenha uma sensibilização nacional, oi, Pedro, para ter uma, para consolidar, porque é uma injustiça muito grande, eu nunca consegui entender o porquê do administrativo não poder receber bolsa, a gente está falando sempre de recurso interno, recurso do IFMT, né? Porque fora pode mesmo, com certeza. Mas, não tem o que está, o que justifica isso, não existe justificativa, porque não é o docente que faz sessão rural, necessariamente o docente, é todo mundo que faz sessão rural. E por que só um pode receber bolsa e o outro não, né? Isso aí está corretíssimo, Sandro. Da parte da proletaria de extensão, ela nunca deixou de atuar nisso, junto com o CONCEP e Procuradoria Jurídica, a gente nunca deixou de atuar, tá? Mas, realmente, é moroso, o sistema é moroso, é demorado, e, no momento, a resposta é, a gente não vai no edital com recursos nossos, ainda fomentar as bolsas por conta de legislações e de orientações da Procuradoria, tá? Pois sim, Pedro. Só, só, só uma coisa complementando, então, se for nesse, na hora que for lançar o edital, o que eu falo é o seguinte, como o recurso é o mesmo, da taxa de bancada e da bolsa, que esse recurso, quando for para um title, que seria para a bolsa do professor, quando aprovado, se transforma em taxa de bancada, né? Certo? Que volte para o projeto, né? É uma coisa que eu acho que seria lógica, que acontece com isso, né? Porque nós vamos assim, o recurso existe e, na verdade, esse recurso acaba voltando para a COEX, para outras coisas, né? Então, se eu tive capacidade de fazer um projeto, né? Que, entre aspas, eu tenho, o projeto é bom, ele poderia até receber bolsa, mas, por causa da legislação, ele não recebe, então, que esse recurso da bolsa automaticamente vá para a taxa de bancada. É uma, para ter uma lógica bem simples. Sando, para nós também é, mas eu acredito, a gente tem, a gente não faz sobre nossas óticas lá, né? A gente precisa, nesse caso, que você está colocando aí, que é uma sugestão, consultar, primeiramente, a auditoria interna. Eu acredito que vai haver um conflito, vai haver um entendimento assim, mas, vem cá, bolsa é uma coisa, a taxa de bancada é outra. Por que está aumentando a taxa de bancada aqui, pegando o valor de bolsa, colocando aqui, sendo que é a... Olha, é a linha do meu, foi o que aconteceu com o meu projeto esse ano, certo? E aí, você vê a linha de recurso, a linha da taxa de bancada, a linha da taxa de bancada é a mesma que paga a bolsa do pesquisador. Então, na verdade, a gente tem um pouquinho de contabilidade, então, a recurso é o mesmo, do mesmo local. Sim. não só para esses dois, como para outros, a natureza de despesa é a mesma, sem problema, mas, assim, em relação ao objetivo do pagamento da bolsa, que é um incentivo ao, a pessoa física, aquela pessoa física, e a taxa de bancada, que é um recurso para investir nos insumos do projeto. por que motivo? Aquela taxa de bancada, já que é para investir nos insumos do projeto, é diferente daquele outro projeto que tem em uma bolsa? Por que motivo? Sendo que aquele recurso é exclusivamente para investimento nos insumos do projeto. Por que aquele projeto vai ser diferente daquele outro, sabe? Agora, assim, é só uma tempestade de 10, porque isso aí, Lenício, pode anotar, vão consultar a auditoria interna, para verificar a possibilidade de pagar a bancada diferente ali dentro. Mas, assim, na ótica da auditoria, Sandro, ela pode falar assim, não, para aí, a bancada tem esse objetivo, a natureza de pés é a mesma, sem problema, não só para isso, como para um monte de outras coisas, de apoio aos estudantes, apoio aos pesquisadores, aliás, o recurso da extensão é, vem lá, apoio à pesquisa, apoio ao pesquisador, enfim. Eu sugiro, eu falo assim, se não pode ser para o pesquisador, por exemplo, a Altar, então, que se aumente o valor de bolsa para os bolsistas, entende? Que esse recurso, que eu falo, quando fique dentro do projeto, que ele seja nesse sentido, se ele não pudesse, se a interpretação fosse, não, não pode ser para a taxa de bancada, não pode ser transformada, tem que continuar com o bolso. Então, pega que, no meu caso, que for coordenado por mim, que eu possa, em vez de pegar dois, pegar três, com esse restante de recurso, pegar mais estagiários, mais bolsistas. É, aí, Sandro, vem a questão da mudança das legislações. A gente não, não é aleatório, assim, para nós, sabe? Os regulamentos, nós colocamos dessa forma. Em relação ao pagamento para mais de um aluno, a gente conseguiu pagar para dois, foi um avanço já, está no nosso regulamento lá. A grande questão é, por que a diferença de um projeto para o outro? Essa é a grande questão. Gente, tem uns colegas aqui, Pedro, já passo para você, só um minutinho, o pessoal de São Paulo falando que lá eles não pagam bolsa para ninguém, nunca viu falar nisso, pagar bolsa para docente, para desenvolver projeto da instituição, né? Aqui tem essa prática, para incentivo a alguns programas, não são todos os programas, mas nós pagamos sim, os programas iniciais, esse ano, a gente não vai ter para docente aqui no, 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 no início, acho que não tem, né? Não tenho certeza como é que vai ficar essas questões de bolsa, porque o nosso recurso diminuiu, assim, 40%, né? Mais de 40%, né? 4,50%. Exatamente. E daí, Pedro, já vou te passar, mas uma colega perguntou o que é taxa de bancada, é um recurso destinado, eu até esqueci o nome da colega, destinado a apoio ao desenvolvimento do projeto, tá? Para facilitar a aquisição de bens de consumo, no nosso caso aqui, a gente é exclusivamente bens de consumo do projeto. Mariana Lima que perguntou. São insumos ali, viu, Mariana? É um recurso para você comprar insumos para desenvolver o projeto, tá? Você vai fazer uma horta comunitária, ah, eu preciso comprar semente, preciso comprar adubo, você pode comprar com esse recurso de taxa de bancada, tá bom? Ó, a Elaine de São Paulo está dizendo que ela teve um único ano lá em São Paulo com bolsa para servidor, mas depois que publicaram a portaria 58 da CETEC e que vai me desculpar a equipe da CETEC, mas às vezes só atrapalha em vez de ajudar, desculpa a expressão, mas essa é a verdade, a portaria 58 ela é extremamente confusa, no artigo 1 ela diz uma coisa, no artigo 2 ela desdiz o que o artigo 1º diz, então, confunde todo mundo. E aí, cada um interpretou de uma forma, né, gerou só confusão na realidade. E aí, lá em São Paulo também receberam um parecer da procuradoria, contrário ao pagamento de bolsa para técnicos administrativos em educação. E aí, para não gerar conflito, essa possibilidade foi retirada dos editais de lá. E depois também vieram os cortes assamentares que reduziram cada vez mais os valores para os editais e aí que não fizeram mais pagamento de bolsa mesmo. E aqui no caso do IFMT, há uma prática, né, da reitoria de fomentar, como se fala, a extensão com mais recursos para além do recurso que é exclusivo da extensão, né, porque existe o recurso que é lá para pesquisa, para extensão e tal, a gente acaba utilizando um pouco mais, até porque a gente copta bastante recursos externos, né, por conta disso a gente acaba executando mais recurso do que foi previsto inicialmente, né, como carimbada ali exclusivo da extensão. Mas esse ano, como teve uma redução muito drástica, né, do orçamento, a gente não sabe exatamente como vai ficar. Na verdade, amanhã é que a gente vai ter a maior certeza, né, Nelson, de quanto recurso a gente vai ter, e editar, a gente vai conseguir publicar esse ano, apesar de estar a maioria já pronto, só aguardando a parte financeira, a gente vai ter mais certeza somente amanhã mesmo. Exatamente. Elenice, eu queria só fazer uma menção à Eliane, ela ajudou, Eliane, né, que falou da CETEC. Eliane de São Paulo. Ela ajudou muito a gente, Eliane, obrigado, eu tinha esquecido desse detalhe. Sandro, veio uma portaria da CETEC falando as pessoas que podem receber bolsa, de uma maneira extremamente confusa, e, em 1958, a nossa propriedoria entendeu que a gente não podia pagar mais bolsa para técnico, só para docente, tá, então foi essa orientação lá, e a gente está brigando contra essa portaria, aí dentro, o tempo todo, e a portaria é tão dúbia e contraditória, que é assim, no artigo primeiro ela diz que todos podem, né, servidores, não sei o que, não, primeiro ela, acho que no artigo ela diz que somente os servidores docentes que poderiam receber bolsa, aí tem um outro artigo que ela fala, ela lista todo mundo que pode receber bolsa, aí ela fala servidores federais, estaduais, municipais, peraí, todo mundo, todo mundo. Como assim, num lugar de... o docente no outro lugar diz que técnico, também pode, porque eu sou servidora federal, a não ser que ele tenha mudado essa lógica, né, exatamente. A Michelle colocou, a Michelle colocou que assim, não exclui o técnico, sim, Michelle, mas aí a interpretação é jurídica, e juiz... Exato, é porque um artigo desdiz o outro, você entende? Essa questão. E aí, o que que geralmente acontece na interpretação jurídica? Eles interpretam por aquilo que é mais destrutivo, geralmente. E aí, só que a lógica é tão maluca, é tão maluca que no IFMT, eu, técnica, se eu for coordenar um projeto, não posso receber bolsa, mas se eu for participar de um projeto, por exemplo, no IFS Rio Grandense, no IFRS, em qualquer artigo federal de vocês aí, posso receber bolsa. Tem que lógica mais louca, na minha instituição eu não posso receber, mas na outra eu posso, pela lógica que está lá, meio confusa, meio túbia, sabe? Então, assim, foi cobrado, eu me recordo que foi cobrado, acho que pelo para a ProEx, junto com o CONIF, o falecimento da CEDAC como relação a isso, como assim? E não é assim, um artigo no início e outro no final da Portaria 58, é o artigo primeiro e o artigo segundo. Ela está disponível na página da ProEx, onde eu mostrei para você, é o artigo de legislação, se eu olhar lá, vocês vão verificar, o artigo primeiro diz uma coisa, o artigo segundo desdiz o artigo primeiro. Quando eu li aquele documento, eu imaginei, eu imaginei que eles escreveram o artigo segundo para deletar o artigo primeiro, eles não deletaram o artigo primeiro. Eu pensei assim, a gente vai deletar o outro. Mas é o que a CEDAC respondeu a priori naquele período, isso que eu me recordo das conversas que a gente teve com algumas pessoas do Farproeste e do CONIF. Eles disseram que deixaram para a interpretação de cada instituição procuradoria, eu falei, pô, facilita o trabalho, não dificulta, aí cada um interpreta de um jeito, tem um local que permite bolsa, um local que não permite, e aí como é que você faz? Eu tenho um procurador para você não fazer um negócio, aí se der algum problema lá na frente, a gente vai ter que devolver recurso do editado o outro praticamente. Certo. Elenice, só para explicar melhor para as pessoas que alguém colocou, então a solução é fazer projeto institucional. Gente, essa regulamentação da CEDAC aplica em todos os projetos das instituições federais, todos eles, todos, tá? Aqueles que sejam feitos com recurso próprio, recurso nosso, recurso das instituições federais, do IFMT, tá bom? E aquela redação, ela precisou ser incorporada no regulamento de valorização ao ensino, pesquisa e extensão, tá? A gente fez o regulamento orientado por essa portaria, por isso que hoje a gente não pode, tá bom? Pedro, você está com a mão levantada há um tempo aí, pode falar, Pedro, a gente continua. Opa! Opa! É... E é, né, escola, o aluno tem que levantar a mão e esperar, né, o professor dá voz para ele. Hahaha! É que quietinho, fui educado na base da chinela desse jeito, né? Levanta a mão e espera. Hahaha! Espera a sua vez. É... Bem como a Elinice falou, até estava levantada, ela foi, já entrou nessa seara que eu queria falar, que o IFES abriu um edital no ano passado de inovação tecnológica, que ele previu bolsa para servidores. Então, veja bem, né, alguns lugares não dissociam, não diferenciam técnico de professor. É até engraçado que eu vejo muitos documentos institucionais que falam professores e servidores, ou só fala de professores. Gente, ou coloca servidores, ou não coloca, ou, né, sabe, é a gente tá e se sente até ofendido quando chega lá e o pessoal fala, né, e também tem aquela visão que somente professores são responsáveis por fazer pesquisa e extensão nas instituições públicas. Então, ainda eu vejo que é um pensamento que foi carregando, né, por questão de costume mesmo, não questão de porquê tá num documento ou não, e eu acho que cabe usar esses editais de outros IFES e universidades federais também como exemplo, falar, ó, mas Espírito Santo teve esse edital, como que eles se basearam, de onde que eles trouxeram fundamentos pra conseguir pagar bolsa pra servidores em geral. aí foi colocado também aquela questão, né, se fazer fora do horário, pode receber bolsa, se fazer dentro da carga horária, não pode. Aí foi falado isso, falado, 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 bateram na tecla, até não querer mais, aí, de repente, se a editar e pesquisa que vai pagar a bolsa normal pro docente com carga horária lá no pitch dele, normal. Então, assim, eu vejo que a gente tem que se basear nesses IFES que que têm conseguido pagar, de onde eles estão trazendo fundamento, porque na hora de tirar, usaram somente lá o argumento do IEF Tocantins. Agora, na hora de pagar, né, tem um monte de outros lugares que estão fazendo e a gente não toma posicionamento nenhum nesse quesito. Eu, assim, olhando pela ótica institucional, visão macro, pro IEF foi, pro IEF MT foi extremamente, é, o IEF em si foi extremamente favorecido, porque um projeto que custava 3.600 reais só de taxa de bancada, mais, perdão, de bolsa, mais 1.500 de taxa de bancada, ele passou a custar somente 1.500 reais. Então, com isso, até naquele gráfico que foi apresentado ontem, do crescimento da quantidade de projetos de extensão, isso aí reflete na minha ótica desse tempo que eu estou na extensão, claro, tiramos 3.600 reais aqui do, de bolsa, a gente consegue triplicar o número de projetos, né, pode ser até uma visão míope, mas, assim, pensando de visão macro e institucional, não estou falando que é de gestão, que é do quê, mas falando em questão de números, o IEF foi, compensou muito, mas para as pessoas que estão tomando a frente, que estão ali se colocando à disposição para estar fazendo o algo a mais, mesmo, não é o algo a mais, né, porque é uma obrigação nossa, enquanto instituição promover pesquisa e extensão, mas eu vejo, assim, né, que muitas ações partem de, parte de pessoas e não, e não da instituição, e uma coisa que eu gostei ao longo desse tempo, depois, principalmente depois, depois da entrada do professor William na reitoria, do Marcos na ProEx, eu vi que a gente, a instituição passou, né, a também ditar os caminhos que a gente precisa percorrer, não que antes não existia, mas melhorou muito, mas é nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente buscar embasamento legal nessas outras instituições que fizeram pagamento de bolsa, e mesmo que, ah, vai ficar muito caro, mas coloca lá, então, vamos dar a bolsa para os dois melhores projetos, mais bem avaliados, né, alguma coisa assim, que ao pouco a gente consegue equilibrar nessa balança. Beleza, Pedro, obrigado pela participação. Pessoal, só mais um esclarecimento sobre o edital da Economia 4.0, que foi protagonizado aí muito bem pelo pessoal do Instituto Federal do Espírito Santo, ele é todo gerenciado por fundação de apoio, exatamente por esse motivo, pode ser fomentado o pagamento de bolsa, e existe uma regulamentação específica sobre as questões de inovação no país, né, existe lei, decreto, certinho, que ali tem, nesse decreto, tem alguma abertura nesse sentido, que quando é projeto relacionado à inovação, alguma coisa assim, tem alguma abertura para se fazer na carga horária, mas é nessa regulamentação bem específica com relação à inovação tecnológica mesmo, tá, são aquelas exceções, as regras que acontecem ali, então, primeiro porque vem a fundação de apoio, então é a, acho que é fato da fundação uma distribuição, né, segundo que existe uma legislação específica aí com relação à inovação que a gente precisa compreender um pouco melhor, né, acho que a gente, talvez muitos de nós já tenhamos visto, lido, mas talvez a gente não tenha aprofundado, né, eu mesma fiz algumas atividades aí para entender um pouco mais a legislação, mas ainda acho que eu preciso estudar um pouco mais sobre essa regulamentação. Quer falar de novo, Pedrão? Sim, só para complementar. e aí acaba isso induzindo as pessoas a fazerem cambalacho, né, aí, por exemplo, eu sou autor de um projeto, propriedade intelectual toda minha, aí eu tenho que ir lá e chamar um professor e falar, ó, professor, tem como você submeter no seu nome lá por causa da taxa de bancada, por causa da bolsa, aí a gente racha essa bolsa e acaba que o cara lá, o professor vai ganhar metade ou independente da forma que ter essa negociação, mas a gente fica abrindo espaço para que ocorra esse tipo de coisa. infelizmente, pessoal, é isso que acontece. Pois é, o Dagoberto falou, aí já é crime, mas, mais uma vez mesmo, eu aprovei, meu primeiro projeto, eu aprovei no edital do CNPq, e aí eu não pude, eu não pude executar porque eu era, eu não tinha graduação na época, eu estava fazendo faculdade ainda, e aí eu não pude executar o projeto, e aí eu perguntei se podia passar para outra pessoa e falar, não, a propriedade intelectual é sua, infelizmente, você não vai ter direito de fazer o que, né, mas depois eu fui ler o edital mesmo, releio o edital, e vi que era, no mínimo, com graduação, mas até foi interessante, né, que eles tesouraram e falaram, não, você não pode passar para outra pessoa. Pedro, maravilha, maravilha, Inícia, a gente precisa andar porque senão vai ficar aparecendo a questão das 30 horas, é só um esclarecimento, pessoal, o esclarecimento, a gente já esclareceu bem, para a gente avaliar um outro estado, outra instituição, a gente precisa analisar, porque universidade, ela está fora desse rol, como bem colocou a Nádia, está fora desse rol porque tem outra lei de criação, outra coisa, então não dá para comparar com o IEF, edital de universidades, né, institutos federais, entra para cá, aí todos eles já entram na questão da orientação da CETEC, que é a portaria 058, bagunçada, dúbia, mais que algumas procuradorias jurídicas dos seus estados, consultando os ambientes jurídicos dos seus estados, tem uma interpretação, assim como é a questão da 30 horas, né, pelo amor de Deus, não vou falar em 30 horas, tem lugar que se aplica, tem lugar que não, devido ao parecer jurídico local próprio, tá legal? E bem lembrado, não dá para a gente comparar também, fulano está pagando, a gente precisa saber qual é a fonte do recurso, qual é o método de administração, se existe uma fundação de apoio, que administra o recurso captado de outra natureza, de outra fonte, de outra instituição, aí aplica, não dá, o que a gente pode falar em relação ao IFMT, que a gente vê com bons olhos o pagamento de bolsa, que o pessoal, pagamento de bolsa para servidores como um todo, a gente, é horrível ter que pagar para docente e não para administrativo, e que há uma previsão de redução de corte no orçamento e que a gente está tentando buscar outros recursos para manter a política de fomento de bolsas de extensão, especialmente para programas em implantação, programas iniciais, que é o caso do desenvolvimento, é o caso agora do Pedro Casadaro e outros, tá bom? A nova gestão já se manifestou dessa forma, que o professor Júlio, nosso novo reitor, daqui a pouco, eu sou só mais um esclarecimento, quem já deu uma lida, uma folheada nos nossos regulamentos, especialmente o PVPE, né, falando de bolsa, taxa de bancada e tal, percebe que nós só utilizamos o termo servidores, né, talvez alguém pode interpretar isso como uma rebeldia aí da equipe que trabalhou o texto desse regulamento e do próprio Consup, que revisou e aprovou, né, o texto do regulamento, mas nós já deixamos claro os servidores, justamente porque nós entendemos que todos os servidores do IFMT, sejam eles docentes, daquilo administrativos, são essenciais para nós mantermos e avançarmos as ações do IFMT, tá? Então, se vocês olharem, está lá servidores, já preparado, porque a gente sabe que o momento vai voltar a ter a possibilidade de pagar bolsa para todos os servidores, não apenas para docentes, tá? Então, isso está bem claro para nós, enquanto equipe, não somente da Projetoria de Extensão, mas do IFMT, porque o próprio Consup, né, aprovou da forma como estava lá e a gente já justificou para quem perguntou algumas coisas nesse sentido, a gente deixou claro para nós, servidores, como um todo. Agora, se a Procuradoria Jurídica entendeu agora que é restrito, a gente restringe, porque tem essa limitação, mas a gente vai lutar para poder voltar. É isso. Maravilha, Denise. Pessoal, eu tenho mais duas lâminas aqui, né, Denise, só para fechar aquele conteúdo, e daí a gente volta às discussões, tá? Compromissos aqui do IFMT, que nós firmamos, a nível de CODIR, né, em relação à efetivação do programa de extensão de desenvolvimento rural. Eu falei aqui da reitoria, do ambiente da reitoria, que é os fomentos, né, e a discussão, a discussão com os campi em relação a como deve ser feito o edital e o programa, tá? Então, fomento e essa discussão de, a condução política do programa, vamos dizer assim, atribuição do compromisso do campus, de cada um dos nossos campi, incentivar e orientar servidores, que a Denise bem lembrou, a submeter propostas, oferecer alguma contrapartida financeira e garantia de translado e tudo mais, que tiveram o alcance da gestão daquele campus e a necessidade daquela comunidade, tá? Então, há um momento, há um papel do campus, há um papel da reitoria e também há um papel da comunidade rural, tá bom? O papel da comunidade rural. E o papel da comunidade rural vai ser definido por você ali durante a escrita do seu projeto. Ah, eu vou levar os alunos ali, eles vão se alimentar ali mesmo, eles vão ter isso, o agricultor vai comprar tal coisa, vai fazer isso e aquilo, tá? Não está aqui o papel da comunidade rural, por esse motivo, vai ser definido ali num diálogo entre a equipe executora do projeto e aquela comunidade. Já é? Pode passar, Denise? Aqui é mais ou menos uma síntese, né, do que nós falamos, né, cabe ali ao campus, a equipe executora do projeto, não ao campus como um todo, mas no momento em que o projeto está ali no campus, conhecer e selecionar a comunidade. Precisa conhecer, pessoal, a gente lendo o projeto, nós temos aquela percepção de que a pessoa não foi ao local, a gente tem aquela dá para você sentir que não foi e também dá para sentir, dá para verificar em alguns colegas, alguns proponentes que a pessoa tem profundo conhecimento daquela comunidade, parece que mora lá dentro, é exemplo da Marleite, não é Marleite? Você está aí com a gente também lá no Santo Antônio da Fartura, você fala, essa pessoa conhece a fundo esse negócio, não tem detalhamento que dá, a escola fica em tal lugar, tal coisa fica ali, a associação é essa, o problema é esse, o riozinho que tem é esse que está secando, sabe, se tem aquela, lendo o projeto, você consegue entrar dentro daquela comunidade, avaliadores, isso que eu estou te falando é muito importante na avaliação do projeto, você lê o projeto e ter a sensação que você está andando ali dentro, fazendo uma caminhada dentro da comunidade, isso é muito bacana, isso é muito, você nota uma verdade naquele projeto e não aquela coisa que eu recortei na internet alguns conselhos e fui jogando dentro no sábado da noite, jogando dentro de uma folha, e contextualizando, em vez de contextualizar uma comunidade, eu passo a contextualizar um meio rural, o meio rural é aquele ambiente onde tem tal coisa e faz isso, então, há essa diferença, enfim, gente, é papel da equipe que vai elaborar o projeto ali no campus, conhecer, selecionar e conhecer a comunidade, tá? É papel do campus também, já especialmente, é papel da coordenação da extensão do campus, assistir, garantir uma assessoria, né, aquela equipe proponente durante a elaboração do projeto, elaboração e execução do projeto, eu estou usando muito a elaboração também, porque vocês vão receber os projetos para ser avaliado, né, e depois lá na frente vai ser executado o projeto, e cabe ao campus dar assessoria também a essa equipe para executar o projeto, né, olha, eu quero levar os alunos do terceiro ano do técnico em agropecuária do meu campus lá, porque eu vou fazer um dia de campo ali sobre desenvolvimento rural, bom, ônibus da escola, gente, ônibus da escola, sim, ônibus da escola, é uma coisa a mais? Não, não é uma coisa a mais, porém, né, Pedro, Wagner, extensionistas aí, o setor pedagógico, não pode ser pedido de surpresa, viu, gente, você não pode chegar lá na coordenação de curso, ô, preciso de um ônibus aí, não, é assim, é importante, naquela lâmina lá atrás, nós falamos do planejamento de como vai ser executado, executadas as ações do projeto, né, então isso tem que estar previsto, se você conseguir fazer as coordenações aí, o gabinete, o setor de ensino, o setor de transporte, receber um documento, com antecedência aí de 20, 30 dias, parabéns, é ótimo, o procedimento é esse, tá, mas é importante, gente, o campus, ele está orientado, os diretores orientados, a prestar uma assistência, apoio total à execução dos projetos, por quê? Porque esse projeto é do campus, esse projeto nasceu, não é só, do fulano, de uma pessoa física ali dentro, é de fulano, lógico, quem vai sofrer sanções, caso dê errado, vai ser a pessoa física, primeiramente, vai ser o coordenador do projeto, mas o projeto é de interesse do campus, tá? Cabe ao campus também, gente, buscar essas parcerias para a execução do projeto, obviamente, também, o coordenador do projeto vai ter que ir lá, conversar com a coordenação de extensão, às vezes, conversar com o gabinete, conversar com o DAP, com o setor de ensino, dialogar, olha, eu preciso viabilizar um acordo de cooperação, não preciso engessar muito isso, mas caso uma instituição, uma entidade, um órgão, necessite, vamos fazer isso, vamos fazer, sim, tá? Para a gente formalizar parcerias para executar o projeto, bom? O papel da ProEx, viu, gente, ó, o edital, a gente precisa de uma ação edital, o edital norteia e explica os projetos, né, especialmente nos seus anexos, nos anexos que o edital cita, o edital cita que você deve conhecer o programa que está na página tal, você tem que ir lá ler isso certinho, né, fala das bolsas, fala de tudo mais, fala da pressão de contas, como deve ser feito, o edital fala que você é o responsável por prestar essas contas, está escrito lá certinho, tá? Então, é o papel da ProReitoria lançar, dialogar com a comunidade e lançar esse edital, tá? E garantir o fomento. Esse apoio da gestão da execução do projeto é feita também aqui pela ProEx, compartilhada com a coordenação de extensão do campus, tá, pessoal? Ali que vai ser acompanhar a execução meta a meta, qual o percentual de execução de cada projeto, certinho, quais são as dificuldades, a gente sempre pede, pelo amor de Deus, não carregue aquela cruz, aquele sofrimento que você não conseguiu fazer uma meta, mas também não fuja daquele compromisso. Entre em contato, olha, eu fiz a previsão de tal atividade, eu não vou poder fazer isso, até onde eu posso alterar essa questão, sabe? É importante, compartilhe isso, não leve para você aquele sofrimento, estou enrolado, estou errado aqui, como é que eu vou fazer, né? Estou falando novamente aqui, Renice, com os coordenadores de extensão, né? Eu preciso voltar para os avaliadores de projeto. Então, pessoal, isso é importante, até porque tem gente aqui que são extensionistas para caramba, nesse grupo agora, com esse projeto para caramba. Então, esse apoio gerencial, pessoal, é feito de maneira compartilhada via SWAP, tá? Coordenação de extensão no campus, e aqui a Helenice, aqui na gestão de todos os projetos e programas aqui da extensão. Cabe a projetoria de extensão também o fomento, né? Bolsas, mais taxa de bancada. Lembrando, bem como colocou o Sandro, de uma maneira bem clara, né, gente? Obviamente lutando, tentando, fazendo alguma coisa para que garanta contemplar as pessoas de ser igual, de maneira igualitária, tá? Mas também, no nosso caso aqui, nos termos dos nossos regulamentos. O valor de bolsa não é um valor aleatório, gente. Agora a bolsa vai ser tal. Agora a bolsa do aluno vai ser tal. Não. A gente é orientado a obedecer a tabela do CNPQ, obedecer aos nossos regulamentos, a gente é orientado a verificar a carga horária, o valor é conforme a carga horária semanal ser desenvolvida. Se eu amplio a carga horária, eu entro em choque com outros regulamentos, eu entro, eu complico a minha vida em relação a outros regulamentos, eu inviabilizo isso, eu recebo notificação, tá? Eu, instituição, né? Eu, instituição. A gente recebe tudo isso. Então, isso aqui, para nós, é um quebra-cabeça, que eu preciso ler isso, ler aquilo, e nada sem uma consultoria jurídica. Tomou um diálogo ali com a Auditoria Interna, são parceirões, são pessoas parceiras ali, o Flávio, o Edilene, Edson Jerônimo, e todo mundo, estão ali dentro, são parceiros. A gente está sempre consultando e dialogando, tá, pessoal? É isso. Pode passar, Linice? Já é meio-dia, lá na minha querida Bahia, gente, ô, danado. e mais regiões. Rapidão sobre o edital, né? Sobre o edital. O novo edital, como a Linice bem colocou, a gente vai discutir amanhã muita coisa, já, está discutindo. Focar nos avaliadores, beleza, é isso mesmo. O objetivo, gente, vocês vão receber depois projetos aí, fruto do edital do desenvolvimento rural, que o objetivo é, o próximo edital, seleção de dez projetos. Esse número não está fechado ainda, tá? É uma referência que a gente utilizou no último edital. Seleção de dez projetos com ações em três linhas temáticas do programa, executadas nas comunidades rurais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre as linhas temáticas. Objetivo, né? Proponente. Quem pode propor projetos? Todos os servidores. Quem vai propor é um servidor, que é o coordenador do projeto, aberto a todos eles, tá? Ele precisa de uma declaração de anuência da comunidade assinada por um representante. Nós procuramos não burocratizar essa pergunta. Quem pode assinar a declaração? Pode ser lá o padre da comunidade, pode ser, se a ação for compartilhada, né? Um agricultor que está ali perto, se ele for receber o serviço, um presidente de associação e tudo mais. É um representante da comunidade, só que a gente não exige um documento autentificado em cartório, desse representante. Não, é um representante da comunidade, tá bom? Linhas temáticas do programa. É preciso que o projeto atenda a, no mínimo, três linhas temáticas, das 11 linhas temáticas que o programa tem, tá, gente? Que vai de combate às drogas, assistência técnica, turismo, tudo mais. Fomento. a palavra geralmente é, ela, ela tira da gente a obrigação de pagar realmente a bolsa, se nós colocássemos isso aqui, né? Mas, na medida do possível, na medida do orçamento, a gente paga bolsa para o servidor e bolsa para o estudante. Além de um valor, né, que é dedicado à execução, à compra de insumos para o projeto que nós chamamos de taxa de bancada. Quem nos orienta em relação a isso é o regulamento do PVPR, tá bom? É o regulamento do programa de valorização do ensino, pesquisa e extensão. Vocês podem ler todinho, todo aquele documento, o PVPE, que isso vai ficar bem claro para vocês, bem entendido. Sobre carga horária, sobre valores, quem pode receber, quem não pode, tá, e tudo mais. Pode passar, Anice? Os contatos, pessoal, tá aqui no site, para a extensão. Esse celular é de quem, Anice? O celular, tem um celular lá? Programas e projetos, é o institucional. Ah, tá legal. É que é novo, viu, gente, porque não é antigo, não, o celular aí deve ter o quê? Dois meses, três meses. Que dois meses, Elson? Vai fazer mês ainda esse celular? Vai fazer mês, eu não sei aquele número de cor, a gente sempre liga diretamente da Elenice. Ele veio em bom tempo, porque já estava na hora de criar os grupos, né, de OATS dos avaliadores, ele veio quase na hora já de criar esses grupos mesmo, bem recente. Não é fone não, Zé Evo, não é não. Pessoal, eu acredito que deu para vocês terem uma visão bastante interessante, não tão aprofundada, mas interessante do que é o programa de extensão de desenvolvimento rural, tá? Nós pedimos para vocês acessarem a página da Proreteria de Extensão e acessar ao programa e verificar especialmente sobre as linhas temáticas do programa, tá? Não deixar de ler as regulamentações, as explicações, o resumo do que realmente é o programa, que é basicamente essa síntese que nós fizemos aqui agora, para ter um entendimento maior do que é o programa de extensão de desenvolvimento rural, tá bom? Vou passar para você, Renice, algumas considerações, se você quiser depois a gente replica, passa para o pessoal para algumas perguntas, considerações. A vontade. Contigo. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta sobre a temática, gente, sobre o programa? Eu tenho algumas considerações a fazer, né, mas eu gostaria de ouvir mais de vocês, né, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta sobre o programa. Mariana? Mariana Lima levantou a mão. Diga, Mariana. Bom dia, bom dia, desculpa. Eu gostaria de saber esses quantitativos que poderão ser distribuídos a cada avaliador, diz respeito ao único programa ou é o conjunto de projetos que podem, por exemplo, ser encaminhados, considerando esse programa que o professor apresentou e outros que vocês têm. Isso não ficou claro. Ele falou, aparentemente, dez, né? Dez projetos que poderão ser avaliados a cada avaliador. Não é assim? Não estão ouvindo? Muito bem. Acho que... Ah, desculpa. Eu estava perguntando quanto, qual é esse, esse quantitativo de projetos por avaliador, que a princípio eu entendi que seriam dez, se refere apenas ao ao programa de extensão e desenvolvimento rural ou é um quantitativo que vai abranger outros programas também de extensão de luciais? Mariana, o que acontece? Esse quantitativo de dez que o senhor colocou foi com referência ao edital anterior, o edital do ano passado, e que selecionou dez projetos. Não é que vocês têm que avaliar dez projetos, entende? É que no ano passado nós selecionamos dez projetos com recurso da reitoria, e mais dois ou três de Campo Novo do Paracis fomentado pelo campus, que decidiram fomentar. Mas o número de projetos que vocês vão avaliar vai depender do número de projetos que forem submetidos. A gente está cadendo... de um programa, independente dos programas que vocês têm. Vai depender de cada programa, tá? Vai depender de cada programa. E aí, a gente, geralmente, nossos editais, eles saem na mesma data. Para esse ano, está previsto para 27 de abril, a publicação dos editais. Aí tem um período de quase um mês para o pessoal poder submeter as propostas. E depois que submeteu as propostas, vem a semana de pré-avaliação, em que os coordenadores de extensão fazem um pente fino nos projetos para verificar alguns detalhes do edital. E aí, sim, vem o período de avaliação que entra a vocês. Vocês vão ser informados certinho lá pelo grupo de WhatsApp e pelo canal do Telegram, pelo e-mail também, sobre a avaliação dos projetos, tá? Não sei o quantitativo da Goberto que está perguntando aqui de projetos a serem aprovados. Ainda não sei. Eu vou ter uma noção amanhã, né, depois da nossa reunião de alinhamento da Proreitoria de Extensão, que aí eu vou ter mais informações sobre a parte financeira. Tá? A média de projetos submetidos, Marlúcia, a gente está passando dos 200 projetos, tá? 250, parece, projetos submetidos, 230 e poucos aprovados, algo nesse sentido. A gente está caminhando para 300 projetos por ano, né, pelo menos o que eu estou entendendo é isso, porque a gente vem numa crescente, né, a gente não diminui nunca os projetos submetidos e aprovação também não. Eu não sei esse ano devido à redução, né, drástica de recurso, né, por isso que eu estou esperando amanhã para ter certeza de como é que foi a discussão aí da Proreitoria de Administração com o atual reitor, o novo reitor e o Proreitor de Extensão para ver o que foi deliberado. E aí, conforme a resposta dele, eu vou colocar isso nos editais certinho, tá? Respondi as perguntas da Mariana, da Marlúcia, eu acho que teve mais uma pessoa aqui. Ok. Elenice, teve uma colega que perguntou quantos, um projeto é avaliado para quantos avaliadores. A gente se deve no grau de, às vezes, de complexidade da nota, né, Elenice? A gente também pode ter um dinheiro encaminhado para outra pessoa também. Geralmente são dois. O que que acontece? Existem, isso é para eu explicar mais tarde, mas já vou adiantar um pouquinho. Existem algumas coisas já padronadas no sistema e que fazem todo sentido. Então, conforme o número de avaliadores, é no mínimo dois, conforme o número de avaliadores, ele já tira a média e dá a pontuação ali do projeto. Só que, o que que acontece? Se a diferença de pontuação entre o primeiro avaliador e o segundo avaliador é maior do que 20 pontos, ele dá inconformidade, ele aparece lá como uma inconformidade, então, não dá resultado sobre aquele projeto. como é que eu resolvo essa inconformidade, porque não é justo para o coordenador do projeto ele não constar ali nem para aprovação, nem para aprovação, digamos assim, por conta de inconformidade. Já postei o link da lista de presença aí no grupo, no chat, tá? O que que acontece? Quando dá essa incongruência, a gente pede para um terceiro avaliador avaliar. E aí, a gente pega a menor nota e exclui. Essa é a nossa prática, porque não é justo para o servidor que submeteu o projeto, né, não ter o preço dele contado pela discrepância aí de avaliação, né? E aí, depois a gente verifica, deu tudo certo, beleza, o estado parcial foi emitido, não teve nenhum tipo de não conformidades ou inconformidades ali no sistema. A gente procura resolver todas elas. Por isso que o prazo, o período de avaliação até o resultado final, ele é um pouco longo, especialmente para o projeto de apoio à extensão. Esse de apoio, que é apelidado pelo nosso prorretor digital grandão, ele, ali são muitos projetos a serem aprovados, são muitos projetos, dá mais de 100 projetos num edital só. Então, a gente tem que analisar caso a caso ali, sem contar as interposições de recurso, né? Ah, eu não aceito minha nota, ela está horrorosa e eu não concordo que essa nota horrorosa é do meu projeto, né? Sempre tem uma pessoa que reclama da nota. Ó, ó, não foi considerado tal coisa e eu coloquei, tá? Como se eu não tivesse colocado e eu coloquei. A pessoa interpõe recurso, tem direito de interpôr recurso no prazo estipulado pelo edital. Aí a gente tem que analisar esse recurso. Nós aqui da prorretoria de extensão que fazemos a análise dos recursos, da deposição de recurso, tá? E a gente verifica se é algo objetivo, olha, está constando lá como se eu não tivesse colocado tal coisa, perdi ponto por conta disso, mas eu coloquei. Aí eu vou confiro, não, realmente a pessoa colocou. Aí eu aprovo a deposição de recurso e corrijo a nota porque é uma coisa objetiva. Eu sei que foi de tal ponto que ela perdeu, geralmente o ponto que é perdido é por conta de comprovação de experiência com projetos de extensão, comprovação da assinatura, né, da comunidade, da anuência da comunidade, geralmente é isso. Essas coisas objetivas, eu mesma corrijo não demandam para outros avaliadores. Mas quando não é isso, a coisa é subjetiva. Olha, ele disse que não está claro a coisa, mas está claro sim que eu coloquei isso lá. Falei, bom, isso para mim não é objetivo, é subjetivo. Então, eu preciso que um outro avaliador analise esse projeto. Então, por isso que pode ser que alguns de vocês sejam demandados, vamos falar, já do meio para o final do período de avaliação, ou já passado o período de avaliação para avaliar um ou outro projeto, devido à situação de incongruência, de posição de recursos, de coisas nesse sentido. Tá? Esclarecido? Ouvir ter mais alguma dúvida? A lista de presença já foi repostada algumas vezes aqui. Bom dia. A minha dúvida é mais na atitude de esclarecimento, como é que vocês fazem aí no IF. porque, assim, só para eu entender, nós somos avaliadores voluntários, eu queria entender se essas avaliações a gente vai poder colocar na nossa... Eu sou docente, tá? No Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista. Eu queria saber se vai entrar na nossa carga horária docente ou é pós-horário da carga horária. porque, assim, para que eu tenha uma noção de como vocês realizam, até para eu estar levando isso para a minha chefia e solicitando uma consulta junto ao CGP. De que maneira eu vou poder estar registrando ou eu não vou poder estar registrando isso na minha carga horária. É só mesmo um esclarecimento. E, ademais, eu gostaria, assim, de agradecer... Esclarecimento. Eu gostaria de agradecer toda essa discussão está sendo, assim, de muita... Muito enriquecedor. Muito obrigada. Elisângela, eu vou te passar qual que é a prática do IFMT e aí você verifica internamente aí no Roraima como é que funciona, tá? No IFMT, nós temos o regulamento das atividades docentes, né? Acho que chama-se... Acho que é RAD, né? O nome da... A sigla da regulamentação. E ali está estipulada as atividades que contam com a carga horária ali do docente. Para os técnicos administrativos do IFMT, a gente ainda não tem essa regulamentação. Ela está sendo construída pela equipe da CIS, da Comissão Interna de Supervisão. E estamos aguardando aí a deliberação, como é que vai ficar essa documentação aí da análise do consulto e logo em seguida para saber como os técnicos administrativos vão fazer essa contagem, tá? Mas no RAD, eu me lembro que eu fui demandada pela equipe que estava atualizando essa regulamentação justamente porque houve demandas de servidores professores do IFMT nesse sentido. O que a gente fez? A gente orientou como fala a equipe da necessidade de fato de ter uma forma de registrar de poderem colocar isso no PIT, que é o plano de vida de trabalho do docente e eles colocaram quanto tempo se precisava ser matemático no caso de quanto tempo era necessário para poder fazer essa avaliação. Aí eu expliquei que depende de pessoa para pessoa da prática de cada um mas acho que eu passei uma média mais ou menos e uma média de quantos projetos cada pessoa avalia para essa equipe de 5 a 10 projetos isso com o banco de avaliadores anterior hoje com o banco de avaliadores maior acho que a gente pode diminuir um pouco vai depender também da submissão de projetos são alguns fatores que interferem na coisa que cada um vai avaliar mas ali no IFMT dentro desse regulamento atividade docente existe uma possibilidade nesse sentido e como é que o servidor pode colocar lá alguma parte da carga horária eu não lembro agora exatamente quanto eles colocaram de carga horária lá mas pelo que eu entendi existe eu fui derrota nesse sentido justamente porque eles queriam colocar isso na lista de atividades dos docentes então eu acredito que já está lá e aí a partir daí como é que ele vai comprovar que ele realmente avaliou projetos pela declaração que o sistema vai emitir e aí na parte da tarde a gente vai falar um pouco mais sobre o sistema agora não sei para outros fins por exemplo avaliação de desempenho docente aquelas seleções para pós-graduação ou para licença capacitação ficando em FMT tanto para fazer mestrado e doutorado quanto para licença capacitação existe um edital para que a pessoa se inscreva ali e tenha direito a usufruir dessa licença ou do afastamento existe essa questão não sei nos outros institutos como é que funciona se é dessa forma ou não mas aí eu não sei se para esses editais conta tá mas é uma luta aí dos técnicos via CIS dos docentes via CPPD não lembro agora qual deles mas nesse sentido para que faça valer tá eu não sei se nos editais está contemplado mas é uma luta interna aí para fazer valer porque é uma atividade institucional que está sendo feita né então eu não sei se conta para essas seleções o que eu sei é da RAD do Rio de Janeiro dos Docentes que os docentes podem colocar sim tá esclareci Elisângela tirou sua dúvida sim sim obrigada eu também nós temos aqui o plano plano de trabalho também mas porque como é uma situação nova pelo menos no meu entendimento é uma situação nova porque eu estou é uma atividade institucional mas não é uma atividade dentro da da fisicamente falando né dentro da dentro do Instituto de Roraima dentro do EFRR é fora mas é uma atividade institucional por isso é uma situação nova para mim obrigada pelas orientações e eu vou verificar também aqui como a gente poderia fazer o registro porque como a gente está acredito que seja a realidade dos institutos né a gente está trabalhando de forma remota então assim a gente sabe que a gente acaba cumprindo uma carga horária a gente registra 40 mas você sabe que vai além né no entanto é porque assim para como eu poderei registrar isso também como atividade remota além do plano de trabalho porque aqui a gente tem essa prática a gente toda semana a gente tem um relatório de atividades remotas que aí isso é é como se fosse a nossa frequência vamos utilizar as atividades que você fez durante a semana é a nossa frequência que tem que estar enviando para fim de assinatura então era exatamente isso que eu queria é é saber para poder também registrar nessa frequência que enfim é nesse sentido mas muito obrigada viu perfeito Elisângela é para para alguns servidores de fato não é uma situação nova para outros é uma situação nova mas aí vai depender mesmo da regulamentação interna de cada instituição de como isso se dá né de como isso vai ser importante para outras pessoas fazer parte de bancas de avaliação de comissão de avaliação é importante de repente para uma seleção de pós-graduação né dependendo da pós-graduação que vai ser feito né então eu não sei Eric qual a carga horária estimada por avaliação eu sei que para mim geralmente eu levo de 15 a 20 minutos para fazer a avaliação de um projeto dependendo do projeto também tem projeto que ele é mais enxuto rapidão está avaliado tem projeto que é um pouco mais extenso aí eu preciso demandar mais tempo lendo né mas assim pela prática a gente já consegue focar a gente até a gente sabe que tem todo um contexto ali por exemplo da justificativa né mas eu passo rapidinho por ela e eu vou mais aquilo que interessa quem que é o público-alvo o que se pretende fazer quem que está se pretendendo de resultado a metodologia faz sentido para aquilo que se pretende eu consigo avaliar mais claramente e aí eu vou nos critérios de avaliação isso mais a minha forma de organizar as avaliações enquanto avaliadora eu verifico né de acordo com as como é que diz sério demora mais você precisa voltar ao edital também ao programa no meu caso como eu atuo com os programas e projetos então para mim essa parte já está feita né a não ser que me surja alguma dúvida ali que eu vou retomar mas para mim essa parte realmente já foi feita então para a maioria vai precisar de fato buscar editar o programa por isso a gente passou vários materiais para vocês analisarem fazer a leitura antes para facilitar a avaliação Nisse eu acho que o Eric se referiu ao certificado de participação na avaliação de projeto né eu não lembro agora é uma declaração mas realmente a maioria vai demorar algumas horas para avaliar pode demorar para avaliar um projeto né e também tem toda uma eu vou mostrar para vocês uma declaração emitida pelo sistema que emite para mim por exemplo né que eu avalio alguns projetos também por ser avaliadora mas o que eu me lembro que aparece é a lista de projetos e a quantidade a lista de editais e a quantidade de projetos que eu avaliei e tem lá então para cada edital eu tenho uma declaração e ali tem um número de projetos por área temática acho que é isso mas à tarde a gente vai verificar isso melhor turma antes da gente encerrar a gente precisa fazer um combinado aqui a nossa querida Paula Magda né que gentilmente nos permitiu utilizar um link gerado pelo Instituto Federal Sul de Minas ela pediu para fazer um combinado com vocês de vocês entrarem às 13 horas na web agora são meio de 26 eu não sei como é que a gente vai fazer mas a ideia era que todo mundo entrasse às 13 horas para mim às 13 horas no horário de Cuiabá você ia 14 no horário de Brasília né por quê? porque ela tem uma web agendada e aí se não vai ficar difícil para ela como é que fala acertar todo mundo na reunião né não consegue acertar todo mundo se ela estiver na outra reunião então ela abre a sala todo mundo entra aí entra todo mundo às 14 no horário de Brasília por favor tá se não ela vai ter que sair para a reunião e a gente vai ficar tendo pessoas fora da reunião sem ter como entrar tá bom? mas assim quando você já entra uma vez e sendo o mesmo link não é necessário dar a permissão se é necessário dar a permissão se você entra com outro e-mail mas se você está com o mesmo e-mail por exemplo eu tenho dois e-mails o institucional e o pessoal eu estou usando o e-mail institucional então no momento que você entra com esse e-mail sendo o mesmo link ela não precisa estar dando a permissão agora se a pessoa por exemplo aí eu não vou estar utilizando o notebook vou estar utilizando o celular e aí ela vai utilizar um outro e-mail para acesso aí sim vai precisar dela permitir vai depender vai depender Elisângela das configurações de segurança tá da reunião porque agora tem essa mudança também tem como você deixar aberta a sala e tem como deixá-la mais fechada se possível Paula deixa a sala aberta eu não sei se você consegue ver as configurações de segurança a gente vai compartilhar minha tela aqui para te mostrar onde é que fica isso não vai aparecer para mim porque a sala não foi eu que criei mas aqui compartilhei minha tela aí para a Paula poder verificar Elayne a gente vai deixar a sala aberta durante o almoço é que algumas pessoas preferem sair e retornar e aí pode ser que elas tenham dificuldade para entrar mas eu vou avisar no grupo que continua no mesmo link então Paula não sei se você consegue ver aqui mas essa região aqui detalhes da reunião para mim não vai aparecer as configurações de segurança mas aqui geralmente aparece algumas configurações de segurança que você pode fazer se não aparecer aqui nesse ponto aqui desses três pontinhos pode aparecer também aí você verifica certinho qual dos dois aparece para deixar a sala em aberto uma sala pública não sei como é que é o termo que o sistema utiliza daí as pessoas podem entrar porque cada um tem um horário diferente tem que estar em sala de aula tem reunião essa questão do trabalho remoto tem essas questões essas dificuldades e aí tem pessoas que vão entrar já no meio da tarde tem pessoas que vão entrar desde o início mas aí sai no meio da tarde tem aqueles que vão conseguir participar a tarde toda então tem essas diferenças eu não sei se consegue fazer isso Paula deixar a sala em aberto acho que já facilita também mas de qualquer forma vou avisar no grupo a gente retorna às 13 horas no horário de Cuiabá 14 horas no horário de Brasília tá bom gente? Pode ser assim? Ótimo Elenice Elenice tem uma questão só que foi em relação à solicitação do professor Reginaldo do Campus Cáceres para a gente destinar para discutir sobre a curricularização da extensão tá destinado das 16h15 às 18h que a partir de as dúvidas que a gente deixou esses assuntos que eu sabia que poderia surgir a curricularização e a solicitação Alphaproet que é a equipe algumas pessoas que fazem parte de Nundi de Abis solicitaram de criar a área temática de relações etnico-raciais uma área temática da extensão então ficou 16h15 né isso 16h15 às 18h pode ser antes dependendo se a gente conseguir avançar rápido nas duas pautas nas três pautas da tarde a gente pode estar fazendo antes para estar programada aqui já tá bom pessoal então aguardo vocês às 13h da área de Cuiabá 14h da área de Brasília até mais tarde beijo vocês gratidão por tudo até de tarde Nelson Elenice só para contextualizar Elenice eu dou parecer também para o Instituto Federal da Paraíba lá Federal Fluminense e até alguns outros e sempre funciona dessa forma você avalia o projeto a estrutura dos projetos às vezes muda alguns são inclusive mais enxutos do que o IFMT e isso facilita realmente dá para fazer em torno de 20 minutos uma avaliação o nosso normalmente é um pouco maior e isso demanda um pouco mais de tempo mas eles ao final do processo eles mandam um certificado no qual consta o número de projetos os títulos dos projetos e o ateste que você deu parecer a DOC nesses em tanto número de projetos e isso no IFMT aqui tem sido multiplicado eu sempre considero como uma atividade adicional não que faça parte seja decisivo mas acaba contando principalmente no processo de progressão que ocorre a cada 24 meses só para constar dividir obrigado pela sua dica a carga horária de certificado tem estipulado lá dos avaliadores qual é a carga horária que vem do certificado estou te perguntando porque no Orkif agora os avaliadores eles sugeriram um certificado por projeto avaliado um certificado por projeto a gente achou justo e em relação a carga horária a gente está realmente em dúvida de consultar algumas legislações e algumas pessoas com experiência carga horária por certificado de avaliador de projeto você tem a informação dos que você participa eu tenho posso até compartilhar em um PV mas eu normalmente ele eu lembro nem consta a carga horária de avaliação só uma declaração que você avaliou o número X de projetos daí no verso tem o título do projeto entendeu que você avaliou mas assim mesmo que tenha uma carga horária normalmente por exemplo o IFMT ele ele pontua de acordo com o conceito dele lá na progressão então não está aberto ao certificado em si ele ele considera o número de projetos avaliados ah tá bem beleza então mas eu vou achar um aqui e compartilho com você tá você acha que é mais prudente que é melhor para o avaliador receber o certificado por projeto avaliado ou geral olha eu eu particularmente eu gosto de receber igual esse do da Paraíba esses do Federal Fluminense que eu recebi que você recebe um certificado que ali consta todos os projetos que você recebeu eu vou vou compartilhar eu gosto mais dessa forma né que normalmente a gente avalia cinco seis às vezes oito projetos então está tudo ali num certificado só você já já tem uma uma tá bom uma cargo sei lá tá bom obrigado a gente vai continuar com o WhatsApp né Vinícius da discussão dessa desses métodos aí discutindo com vocês sempre e a gente a Nádia por exemplo já colocou que ela prefere de uma outra maneira né que a preferência dela é por um certificado por projeto mas aí a gente vai discutindo mais tá e adota o melhor procedimento é uma eu acho que é uma convenção né mas é eu acho que isso é bem particular de qualquer forma ó aí eu vou encaminhar encaminho pra você tá bom obrigado se você quiser socializar não tem problema algum não tá bom valeu obrigado tá obrigado pessoal então bom almoço a todos tá Ana por favor pode fechar a gravação já pra nós Ana não é Paula né Paula Magda eu vou lá eu vou lá eu vou